Livro Onde Está Deus Durante a Minha Tempestade De Kenneth Wayne Hagen Encontre uma âncora nas águas turbulentas da vida Deus, onde estás? Por vezes, somos envolvidos por tempestades durante a jornada da vida. Os ventos uivantes e as marés turbulentas das adversidades vêm de encontro ao nosso barco e é preciso enfrentar o medo. Nas horas sombrias, luz oscilante, trovões ressoando e chuva batendo no rosto, perdemos o rumo e gritamos, Deus, onde estás? A verdade é que o Senhor não nos abandonou nem nunca nos deixará. Ele acalma a ventania e as ondas quando permanecemos firmes na sua palavra e acreditamos nas suas promessas. Nesta obra, o autor e pastor Kenneth Wayne Hagen explora os reais desafios enfrentados por homens de fé na Bíblia. Ele mostra como o Altíssimo, o socorro bem presente, sempre conduziu seus servos à vitória. Quando, em meio à tempestade, confiamos em Deus, Ele renova a nossa esperança e ancora a nossa alma num paraíso tranquilo da sua proteção. Introdução Todos procuram por respostas hoje em dia. Jesus nos avisou que no mundo teríamos aflições. Veja João 16,33. Mesmo assim, parece haver uma confusão e uma inquietação generalizadas acerca do futuro. O que o futuro nos reserva de fato? Qual o significado dos atuais acontecimentos mundiais? Qual o futuro das nossas famílias? Todos ficarão bem? Aonde buscaremos socorro? Essas são perguntas as quais muitas pessoas fazem hoje. Alguns indivíduos já perderam a esperança. Para eles, as respostas que tanto procuravam não podem ser encontradas. Entretanto, as verdadeiras respostas às nossas indagações estão nas Escrituras. O nosso sucesso pessoal como cristãos está diretamente ligado à Palavra de Deus, como a valorizamos e a praticamos em nosso cotidiano. Isso vale em especial para os períodos turbulentos. Jesus assegurou-nos todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, Palavra de Deus, e as pratica. Se quisermos vencer as tempestades e as águas turbulentas da vida, precisamos nos firmar na rocha da Palavra de Deus. É preciso ouvi-la e viver de acordo com ela. Também devemos nos lembrar de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos preparou um caminho rumo à vitória em meio às tempestades que enfrentamos. Capítulo 1 Quando a tempestade se ergue no mar da vida Você já percebeu como duas pessoas podem agir de maneiras diferentes ao enfrentarem circunstâncias parecidas? É possível que uma delas se desespere e se sinta oprimida pelo medo, enquanto a outra se mantenha calma e se concentre em achar uma solução para o problema pelo qual está passando. Podemos ilustrar melhor essa verdade com uma passagem bíblica na qual Jesus e os seus discípulos certa noite navegavam em um barco pelo mar da Galiléia. Marcos 4, do 35 ao 38 E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Passemos para outra margem E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco E havia também com ele outros barquinhos E levantou-se grande temporal de vento E subiam as ondas por cima do barco De maneira que já se enchia de água E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada E despertaram-no, dizendo-lhe Mestre, não te importa que pereçamos? O Messias estava no barco com os discípulos Ou seja, todos enfrentavam a mesma situação complicada Uma tempestade começara E ondas enormes atingiam a embarcação que se enchia de água rapidamente A provação era árdua A versão almeida, revista e corrigida A chama de grande temporal de vento A nova tradução na linguagem de hoje diz que era um vento muito forte Os discípulos, pescadores experientes De certo já havia enfrentado muitas tempestades Aquela, porém, era devastadora E por isso eles sentiram medo Eles se desesperaram durante o temporal Mas Jesus dormia profundamente Eles o acordaram, tamanho era o pavor O Senhor não se importa que estejamos quase morrendo? O Mestre se levantou calmamente E lidou com o problema de modo eficaz Tanto ele quanto os discípulos Se depararam com a mesma provação Porém, cada um a enfrentou de maneira diferente Marcos 4, do 39 ao 41 E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta-te E o vento se aquietou E houve grande bonança E disse-lhes Por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé? E sentiram um grande temor E diziam uns aos outros Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podemos aprender várias lições com essa história A primeira delas é Que Deus nunca prometeu que estaríamos livres de problemas Eu me pergunto se os discípulos pensaram que a viagem seria tranquila Porque Jesus estava no barco Entretanto, repare Ele não impediu a chegada da tempestade Ainda assim, quantas vezes você já ouviu alguém dizer Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Ninguém está isento das turbulências da vida Todos nós passamos por provações Não há uma pessoa sequer livre de situações desafiantes O próprio Jesus nos disse que teríamos tribulações João 16,33 Tenho-vos dito isto Para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Jesus não declarou que nunca passaríamos por adversidades Na verdade, ele afirmou de modo muito claro o contrário Teríamos problemas Alguns pastores induzem as pessoas a pensarem que Por elas serem cristãs Nunca terão qualquer dificuldade Entretanto, isso está muito longe da verdade Mas temos um inimigo espiritual Satanás Ele sempre nos testa a fim de descobrir Se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus O mestre asseverou que teríamos aflições neste mundo No entanto, ele também nos orientou como proceder em meio aos problemas Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Quando o Filho de Deus veio ao mundo como homem Ele resistiu a todas as tentações apresentadas pelo maligno Com a vida sem pecados Com a vida sem pecados Suportou cada investida do diabo Deixou-se ser surrado e crucificado E derrotou a morte, o inferno e a sepultura Cristo não venceu o mundo em benefício próprio Ele fez isso por você e por mim Ao aceitarmos o grande sacrifício de Jesus Temos motivo suficiente para termos bom ânimo Em meio às dificuldades e provações Seguro e quieto na arca do Senhor Jesus e os discípulos começaram a navegar Assim que ele terminou de ensinar a multidão Sabemos que o mestre estava cansado Pois ele foi dormir na popa do barco Ver Marcos 4, do 36 a 38 Nessa atitude do Salvador Percebemos a sua limitação humana O corpo físico pode ficar cansado e fraco Precisando assim de descanso para se recuperar Todavia, você consegue imaginar Como é dormir em um barco No meio de uma violenta tempestade? De certo, a pequena embarcação Balançava com a batida das ondas E os relâmpagos cruzavam o horizonte Iluminando o céu O som do trovão podia ser ouvido A quilômetro de distância Ainda assim, naquele caos Jesus conseguia dormir E devia ser um sono pesado Pois a Bíblia afirma Que os discípulos tiveram de acordá-lo No Antigo Testamento Uma boa noite de sono Era considerada uma bênção de Deus Para aqueles que confiavam nele Em paz também me deitarei e dormirei Porque só Tu, Senhor Me fazes habitar em segurança Salmo 4, 8 Dessa maneira, nós, os cristãos Sob a nova aliança Devemos deitar e dormir Profundamente e em paz Como Jesus naquele barco Mesmo durante as aflições Assim, ao acordarmos Devemos seguir com o nosso dia Descansando no refúgio Dos braços de Deus Quando falo em descansar no Senhor Não me refiro a dormir Ou deitar para repousar literalmente Mas a viver em uma condição De tranquilidade Que ultrapassa a compreensão humana Ver Filipenses 4, 6 e 7 As tempestades da vida Podem ser furiosas Mas, ao repousarmos no Senhor Sentimos uma paz de espírito Que se sobrepõe aos gritos da razão Do intelecto e das emoções É possível manter a calma Em meio às adversidades Quando se confia e descansa no Senhor Então, você sabe que está São e salvo do vendaval Da tribulação e da destruição Provérbios 3, 5 e 6 diz Confia no Senhor De todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Reconhece-o Em todos os teus caminhos E ele endireitará As tuas veredas Para ter um sono tranquilo E descansar no Pai É necessário Pôr a nossa confiança no Senhor Em tempos difíceis Muitas pessoas depositam a sua confiança Na medicina Em instituições financeiras Na economia Ou até no próprio trabalho Outras a colocam no pastor Ou em um amigo Ou familiar Entretanto A nossa fé E a nossa confiança Devem estar no Altíssimo Deus nos abençoou Com os médicos e a medicina Com o nosso trabalho E as nossas vocações Quando passamos por provações Precisamos do apoio E do encorajamento de pessoas Cuja confiança também está no Senhor Todavia A nossa fonte de suprimento Está no Pai Não podemos nos esquecer disso Devemos reconhecer com gratidão O que Ele tem feito E fará em nossa vida Ao nos aproximarmos dEle Com fé e esperança Revestido de humanidade Jesus conhecia o segredo De confiar em seu Pai Desse modo Essa certeza O acompanhou Durante todos os dias da sua vida Os discípulos trabalharam Incansavelmente Naquela noite de tempestade A fim de evitar O naufrágio do barco Pois eles não compreendiam O poder de Deus Eles não conseguiram reconhecer A própria confiança Do Filho no Pai Cristo cria nos cuidados E na proteção do Altíssimo Na verdade Os homens no barco Confundiram o descanso de Jesus Com indiferença Aparentemente Eles pensaram Que o mestre Não ligava para a vida deles Pois ele não demonstrava Apreensão Diante do temporal Por isso eles perguntaram Mestre Não te importa Que pereçamos? Marcos 4,38 Em uma linguagem atual Seria dizer algo como Poderíamos nos afogar Se dependesse de você Jesus tem autoridade Sobre a devastação Depois de ser acordado Pelos discípulos O mestre ordenou Aos ventos e as ondas Paz Aquietem-se Com essa atitude Ele exerceu Absoluta autoridade Sobre a criação E sobre as tentativas Do inimigo De usar a natureza Para causar destruição Jesus estava Junto de Deus Na criação Da humanidade Quando o Altíssimo Formou o homem do pó E soprou nele O fôlego da vida Vê Gênesis 2,7 Sabemos disso Porque a primeira parte Do livro de Gênesis 1,26 Parte B Declara E disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Jesus também Presenciou o Altíssimo Criando o céu e a terra Vê João 1, do 1 ao 5 É por isso que Quando o Messias Falou ao mar Ao meio daquela Terrível tempestade A água reconheceu O poder do Criador O mestre conhecia As forças da natureza Que se abateram Sobre eles Naquela noite No mar da Galileia Entretanto Ele também sabia Da existência Da ação do maligno Por trás da tempestade E tratou a situação De maneira apropriada Na passagem Do Evangelho de Marcos 1, do 23 ao 25 Jesus em uma sinagoga Ordenou a um espírito Maligno Que deixasse o corpo De um homem Cala-te e sai dele Versículo 25 Parte B Depois Em Marcos 4, 39 Ele se dirigiu A tempestade Cala-te e aquieta-te Jesus percebeu A influência de Satanás Tanto na opressão Ao homem na sinagoga Como na tempestade No mar da Galileia Alguns podem afirmar Sim Jesus podia enfrentar Aquelas forças do mal Porque era o filho de Deus Ele era de fato Deus e homem Ao mesmo tempo Quando andou na terra E morreu na cruz Entretanto Embora filho de Deus Ele viveu E ministrou Semelhantemente A um homem Ungido pelo Espírito Santo Ver Lucas 4 18, 19 E atos 10, 38 Jesus delegou Autoridade à igreja Após a ressurreição O Messias falou Aos seus seguidores Acerca da sua autoridade Ou seja Do seu poder Mateus 28 Do 18 ao 20 E chegando-se Jesus Falou lhes dizendo É me dado todo o poder No céu e na terra Portanto Ide Ensinai a todas as nações Batizando-as Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os a guardar Todas as coisas Que eu vos tenho mandado E eis que eu estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Amém Jesus demonstrou Jesus demonstrou seu poder E a sua autoridade Ao curar enfermos Expulsar demônios Ressuscitar mortos E realizar outras maravilhas Depois de sua ressurreição Ele declarou Eu dou o meu poder Para a minha igreja Ele disse isso Para você Que o aceitou Como salvador pessoal Jesus ordenou A igreja primitiva Porque toda a autoridade Me foi dada Eu quero que vocês Sigam na minha autoridade E em meu nome Façam discípulos Da mesma maneira Ele nos fala hoje Vão na autoridade Do meu nome Quando se usa o poder Concedido por Deus Contra o inimigo Das nossas almas O diabo reconhece Esse poder E tente se submeter a ele Também precisamos entender Que Satanás É o Deus deste mundo Segundo a Coríntios 4 3 e 4 diz Mas Se ainda o nosso evangelho Está encoberto Para os que se perdem Está encoberto Nos quais o Deus Deste século Satanás Cegou os entendimentos Dos incrédulos Para que não lhes resplandeça A luz do evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus A Bíblia não diz Que o diabo É o Deus dos cristãos Embora vivamos Neste mundo Nós não somos dele Vê João 17 15 e 16 A nossa verdadeira Cidadania É celestial Vê Filipenses 3.20 No mundo natural Encontramos apenas O que é físico No entanto Se quisermos vencer Este mundo Temos de alcançar A esfera espiritual E a vitória Por meio do poder De Jesus Cristo Passemos para outra margem No evangelho de Marcos 4 Do 35 a 41 Aprendemos uma terceira lição Toda palavra Proferida por Jesus É verdadeira E confiável E deve ser obedecida Às vezes Ao lermos Essa passagem Não prestamos Muita atenção A um importante Trecho do versículo 35 Marcos 4.35 E naquele dia Sendo já tarde Disse-lhes Passemos para outra margem Aparentemente Os discípulos Também não repararam Nessa frase O mestre Declarou de antemão Exatamente para onde Estava indo Para outra margem Do rio Mesmo assim Quando a adversidade Surgiu Na condição Forte de tempestade Os homens Abandonaram O bom senso E esqueceram-se Do que Jesus Lhes havia dito Devia ter confiado Nas palavras dele Pois Ela é eterna E não está sujeita A mudanças Passará o céu E a terra Porém as minhas Palavras Não passarão Mateus 24.35 Marcos 13.31 E Lucas 21.33 Se os discípulos Tivessem se agarrado Com firmeza Ao que Jesus disse Passemos para outra margem Não teria sentido medo Eles mesmos Teriam acalmado A tempestade Ao se apoderarem Da autoridade contida Nas palavras do Messias Em vez disso Ele repreendeu O temporal E os ventos E as ondas Se aquietaram Então perguntou Aos homens no barco Por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé? Versículo 40 Todos nós Cristãos Passaremos por tribulações Na vida O maligno Nos desafiará A fim de descobrir Se realmente Acreditamos Naquilo que pregamos Afinal Uma coisa É saber Que a vontade De Deus É curar E que fomos Sarados Pelas feridas Do Salvador Vem 1 Pedro 2,24 Outra bem diferente É continuar Crendo nisso Quando adoecemos E o médico Nos apresenta Um diagnóstico Ruim É fácil dizer Eu creio No que está escrito Na Bíblia Quando as águas Estão tranquilas E o céu azul E sem nuvens No entanto No momento Em que a tempestade Desestabiliza O mar da vida Como agir Devemos reclamar Com o Senhor Questionando Por que Ele permitiu Aquilo acontecer Ou devemos Encontrar Abrigo e paz Em seus braços Ao tomarmos Posse Da palavra De Deus E da autoridade Contida nela Conseguimos Enfrentar As tormentas Da vida E ver Cessarem Os ventos Revoltos Da adversidade Mesmo Em momentos Difíceis Também sentimos Tranquilidade E passamos Para outra Margem Dos problemas Afim de aproveitarmos A vitória Que o Altíssimo Nos reservou Capítulo 2 Onde está Deus Em tempos De angústia No último capítulo Analisamos Três lições Para nossa vida Retiradas Do texto De Marcos 4 Do 35 41 Jesus E os discípulos Navegavam Em um barco Pelo mar Da Galileia Quando se depararam Com uma forte Tempestade Ele repreendeu Os ventos E as ondas Ordenando Cala-te Aquieta-te Entretanto Como agir No momento Em que a tempestade Atinge o mar Da vida E aparentemente Não se consegue Achar Deus Podemos responder A esta questão Com outro Exemplo Do evangelho Certa vez Durante a travessia Para Cafarnaum Um grande vento Surgiu Surpreendendo Dos discípulos Do mestre Ver João 6 Do 16 Ao 18 Todavia Dessa vez Eles estavam Sozinhos Na tempestade O Messias Tinha acabado De alimentar Uma multidão Com alguns poucos Peixes e pães Quando as pessoas Viram o milagre Exclamaram Este é Verdadeiramente O profeta Que devia vir ao mundo João 16 Jesus sabia Que alguns homens Tentariam Fazê-lo Rei à força Por isso Retirou-se Sozinho Para o monte E seus discípulos Navegaram Para Cafarnaum João 6 Do 15 Ao 18 Sabendo Pois Jesus Que havia de vir Arrebatá-lo Para o fazerem Rei Tornou a retirar-se Ele só Para o monte E quando veio a tarde Os seus discípulos Desceram para o mar E entrando no barco Passaram o mar Em direção A Cafarnaum E era já escuro E ainda Jesus Não tinha chegado Perto deles E o mar se levantou Porque um grande Vento assoprava Como os discípulos Muitos de nós Já presenciamos Tempestades Talvez Durante o temporal Estivéssemos seguros Em casa E viramos As árvores Balançando O vento E os relâmpagos Sitilando no céu Ou talvez Estivéssemos dirigindo E fora preciso Parar o carro No acostamento Porque a chuva Estava muito forte Nos últimos anos Muitos norte-americanos Passaram por situações Terríveis Devido a desastres Naturais Como o furacão Katrina E relatos Sobre episódios Similares De destruição Em massa Causados por furacões Tufões E tsunamis Tornam-se cada vez Mais frequentes Nem todas as pessoas Já enfrentaram Um temporal Tão assustador Que despertasse A atenção pública Mas Muitas já passaram Por tormentas pessoais Refiro-me Às tempestades Da vida Que Algumas vezes Podem ser tão intensas E devastadoras Como as naturais Nessas horas Nessas horas Nenhum órgão Do governo Declarará estado De emergência Em nossa vida Provavelmente Não receberemos Ajuda da cruz Vermelha Nenhuma autoridade Pública Baterá A nossa porta Para nos auxiliar A escapar Ou a superar A situação Entretanto Nós não estamos Desamparados Ou sozinhos Jesus está conosco Ele nos ajudará A navegar Nas águas turbulentas E a alcançar O destino desejado Você não está só No capítulo 6 Do Evangelho de João Os discípulos Pareciam estar sozinhos Ao navegarem Pelo terrível temporal Como a experiência Deles Pode nos servir De exemplo Para enfrentarmos E superarmos As nossas Tempestades pessoais Os discípulos Remavam Em águas revoltas O vento Estava forte E Para piorar A circunstância Era noite O mesmo acontece Quando estamos Diante De um grande desafio E a escuridão Parece ocultar A presença De Deus A navegação É sempre mais difícil Você já passou Por algum período Turbulento No qual Quanto mais orava Mais sombria A situação Ficava Você remava Mas parecia Não chegar A lugar nenhum Era como se Estivesse no meio Do oceano Sem qualquer Terra à vista Todos nós Em algum momento Da vida Sentimos-nos Incapazes De ouvir A voz de Deus Ou de sentir Sua presença Sabemos que Somos salvos Mais Durante um período Atribulado Quando estamos Imersos na aflição É comum A sensação De desamparo E confusão Pensamos em Desistir O maligno Estiga Deus Não o ajudará Dessa vez A noite Fica ainda Mais escura E o remo Pesado Você já orou A Deus Em meio A algum momento Difícil Mas sentiu Como se Ele O tivesse Esquecido Embora Soubesse Que o Senhor O escutava Era como se As suas orações Fossem Ignoradas Você continuava A clamar Em desespero Mas não havia Evidências De que as suas Súplicas Eram assimiladas Você deve Conhecer a história Do luxuoso Cruzeiro Titanic O qual Naufragou No oceano Atlântico Em 1912 Quase 70% Dos passageiros Morreram Naquela noite Fatídica Em sua viagem Inaugural De Southampton Inglaterra Para o porto De Nova York O maravilhoso Navio Colidiu Com um grande Iceberg Perto da Terra Nova Naquela época Não existia A regulamentação Vigente Acerca do Número Obrigatório De botes Salva-vidas Nas embarcações Daquele porte Hoje Também se exige Que todos os navios Tenham um operador De rádio Permanente Afim de atender Aos pedidos De socorro Se tais leis De segurança Tivessem sido Instituídas Em 1912 Centenas de pessoas A bordo Do Titanic Teriam sido Salvas A história Conta Que outro Navio A menos De 33 Km De distância Do Titanic Não respondeu Ao pedido De ajuda Porque não Havia Alguém De serviço Todos nós Já passamos Por períodos Em que Deus Parece não Responder As nossas Orações Desesperados Não conseguimos Encontrar ajuda E ficamos Sem esperanças De certo Os discípulos Queriam A presença De Jesus Quando passaram Por dificuldades Tão grandes No mar Analisemos O restante Dessa passagem No capítulo 6 Do evangelho De João João 6 Do 19 ao 21 E tendo navegado Uns 25 Ou 30 Estádios Viram Jesus Andando Sobre o mar E aproximando-se Do barco E temeram Porém Porém Ele lhes disse Sou eu Não temais Então eles De boa mente O receberam No barco E logo O barco Chegou à terra Para onde Iam Os discípulos Sentiram-se Desamparados Naquela tempestade Jesus Os havia Deixado Para ir ao monte Mas de repente Ele se aproximou E andou Até eles Pelas águas O mestre Podia vê-los Se esforçando Para remar Embora não soubessem A sua presença Eles já haviam Navegado Por uns 25 Ou 30 Estádios Quando por fim Viram Jesus Caminhando Na direção deles Como se estivesse Em terra firme Você pode até pensar Que Deus Não está interessado No seu problema Mas ele está Com E em você Deus Não o deixará Nem o abandonará Verebreus 13 5 O Altíssimo Sempre olhará Na sua direção Mesmo quando For difícil Navegar Uma mão Para segurar Na escuridão Quando as tempestades Da vida Se enfurecem E a escuridão Chega Não há motivo Para desespero Ou medo Não importa A intensidade Da escuridão Deus pode ver O que você Você não enxerga Ele prometeu Estar presente E guiar Sua vida Em segurança Basta confiar Nele O salmista Davi Sabia que Deus É luz E que nada Fica oculto A seus olhos Salmo 139 12 Nem ainda As trevas Me escondem De ti Mas a noite Resplandece Como o dia As trevas E a luz São para ti A mesma coisa Muitos Muitos Já passaram Por uma fase De trevas Na qual a vida Parecia mais Obscura E sombria Talvez os discípulos Tenham se sentido Assim no mar Da galiléia Era noite E os seus esforços Não surtiam resultado O vento Soprava contrário E sem dúvida Eles estavam Desanimados E fracos O mestre Porém Não sentia Os efeitos Da intempere Ele os observava Atentamente Jesus faz o mesmo Com você Ele também Está cuidando Da sua vida E prometeu Ir ao seu socorro Em tempos De necessidade Isaías 41 13 Porque eu O Senhor Teu Deus Te tomo Pela tua mão direita E te digo Não temas Que eu te ajudo Deus está sempre Conosco E Asegurou Nos ajudar Se permitirmos Entretanto Que a tempestade Desvie O nosso foco Do Senhor Durante as tribulações O remo Ficará ainda Mais pesado Podemos perder A perspectiva Da realidade E seguir Por um caminho Errado Quando não somos Cuidadosos O suficiente Em meio As provações Como pastor Eu sempre Oriento as pessoas Que nunca tomem Decisões drásticas Em momentos De crise Aconselho Que esperem Até terem Tempo De buscar A Deus E assim Restabelecerem A serenidade E a consciência Eu conheço Pessoas Cuja visão Anuviou-se Durante alguma Turbulência Da vida E que hoje Se lamenta Por naquela época Assumirem Certas mudanças Seus navios Estavam Oscilando Nas ondas Da adversidade E elas Perderam O mestre De vista Então Pegaram Leme Com as próprias Mãos E tomaram A frente Da situação Entretanto Sofreram Consequências Que Deus Sequer Havia Planejado Para elas As tempestades Tem a capacidade De enevoar A visão Dos menos Cuidadosos Até mesmo Alguns Dos grandes Homens Da Bíblia Perderam O foco Temporalmente Em momentos De aflição Um Moisés Frustrado Ao lidar Com o povo Rebelde Um Davi Amargurado Lamentando O filho Que tentou Matá-lo Um Elias Desanimado Ao fugir De Jezabel Um Jonas Revoltado Diante Do perdão De Deus A uma nação Arrependida A pressão E o conflito Pessoal Afetaram Esses homens Eles pensaram Em desistir E tentaram Mudar Os planos Do Senhor Resolvendo Tudo Por conta Própria No entanto O Altíssimo Queria Que os seus Servos Depositassem A confiança Nele E assim Permitissem Ser guiados Em meio Aos problemas Esse fato Faz lembrar-me De uma história Engraçada Um menino Acordou os pais Durante a noite Pois estava Com medo Ele queria Subir na cama Deles Ainda um pouco Sonolento O pai disse Filho Volte Para sua cama Você não está Sozinho Deus está Com você O menininho Pensou por instantes E sugeriu Eu tenho uma ideia Pai Vamos trocar De quarto Você vai dormir Com Deus E eu fico aqui Com a mamãe Essa anedota divertida Ilustra bem Como algumas vezes Tentamos dar uma boa ideia Para o Senhor Quando as coisas Ficam nebulosas E sombrias E não encontramos As respostas Para as nossas dúvidas Entretanto O que devemos fazer É confiar em Jesus Pois Ele Iluminará o caminho Até o término Da escuridão E da tempestade É muito fácil Perder o foco Na escuridão Mas ao segurar firme Na mão do Salvador A luz resplandece O dia amanhecerá E o período de trevas Ficará no passado O choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Salmo 30 5 parte B As coisas Nem sempre são Como parecem Alguma vez Você já dormiu Fora de casa E acordou Desorientado No meio da noite Por alguns segundos Você se esqueceu De onde estava Eu tive uma experiência Assim E a sensação É muito estranha Há pouco tempo Ouvi uma história Interessante Um homem Estava na casa De alguns amigos E se levantou No meio da noite Para pegar um copo d'água Quando entrava na cozinha Algo chamou A sua atenção No escuro E ele parou Congelado de medo Bem à frente dele Estava a imagem De um homem O hóspede se moveu E o outro homem Fez o mesmo movimento De pronto O hóspede gritou O nome de um dos amigos Que estava na casa Mas não obteve resposta Ele reuniu Todas as suas forças E se atirou Contra o outro Um estrondo Acordou todos Na casa Pois ele havia Atacado o próprio Reflexo no espelho Na tempestade Nem sempre as coisas São como aparentam Foi o que aconteceu No mar da Galiléia Quando Jesus Andou sobre as águas Até os discípulos Eles acharam Que estavam Sozinhos Na tempestade E por isso Tentaram sair Daquela situação Utilizando força E conhecimento Próprios Entretanto Tudo indicava Que fracassariam No entanto Eles não estavam Desamparados O mestre Estava mais perto Do que imaginavam Em minha opinião É preferível Permanecer quieto E ver O livramento Do Senhor Verezo Do 1413 A continuar Remando Contra a maré Da tribulação Alguns cristãos Durante a adversidade Ainda ficam Se questionando Sobre o motivo Da intempérie Em vez de se levantarem Para lutar Pela vitória E militar O bom combate Da fé Ver 1 Timóteo 6 12 Vacilam Pensando que Deus está Contra eles Não percebem Que o inimigo Veio para roubar Matar E destruir Ver João 10 Assim como Não compreendem A verdade Imutável De que o Senhor É por eles E não contra eles Romanos 8 31 Diz Que diremos Pois A estas coisas Se Deus É por nós Quem será Contra nós Eu não acredito Que o Altíssimo Provoque tempestades Ou situações Ruins A fim de atingir O seu povo É o diabo Quem agem assim Pois Conforme diz As escrituras O maligno Veio para roubar Matar E destruir Ver João 10 10 Entretanto É durante Essas crises Que experimentamos A fidelidade Do Senhor É fácil dizer Deus é fiel Porque a Bíblia Afirma isso No entanto Quando o Altíssimo Estende a mão E nos tira Da escuridão Das águas turbulentas Da adversidade Sabemos por experiência Própria Que Ele é fiel Romanos 5 3 e 4 E não somente isto Mas também nos gloriamos Nas tribulações Sabendo que a tribulação Produz a paciência E a paciência A experiência E a experiência A esperança A fé Gerada pela confiança Permanente em Deus É bem descrita Em um verso Do antigo hino Minha esperança Verso Se não lhe posso A face ver Eu mesmo assim Não vou temer Em cada transe A suportar Vou sempre nele confiar Refrão A minha fé E o meu amor Estão firmados No Senhor Estão firmados No Senhor Perceba o que o autor Diz que Se não lhe posso A face ver Eu mesmo assim Não vou temer Em cada transe A suportar Vou sempre nele confiar Verebreu 6 Do 18 ao 20 Em outras palavras Devemos manter a calma E colocar a nossa Confiança em Deus Apesar dos ventos Tempestuosos Da adversidade Que ameaçam A nossa segurança E o nosso bem-estar Ouvindo a voz de Deus Na tempestade Nos salmos escritos Por Davi Ele demonstrava Possuir Uma sólida confiança No Altíssimo Em períodos De caos E temor Na passagem Do salmo 46.10 Parte A Por exemplo O homem Segundo o coração De Deus Escreveu Aqui é taivos E sabei Que eu sou Deus Algumas vezes Só precisamos Permanecer serenos E saber Que Deus É o Todo-Poderoso Devemos reservar Um tempo Para ouvir A sua voz Principalmente Quando somos Ameaçados Pela adversidade Ou temos Alguma área Da nossa vida Devastada O profeta Elias Precisou Ouvir a voz Do Senhor Quando Jezabel Bradou Que o mataria Pois ele havia Aniquilado Centenas De profetas De Baal A fim De preservar Sua vida Elias Fugiu Para Berseba Onde se encolheu Debaixo De um arbusto E implorou Que Deus O deixasse Morrer 1ª Reis 19,4 E ele se foi Ao deserto Caminho De um dia E veio E se assentou Debaixo De um zimbro E pediu Em seu ânimo A morte E disse Já basta Ao Senhor Toma Agora Minha vida Pois não Sou melhor Do que Meus pais O profeta Acabara De alcançar Um tremendo Feito Sobrenatural E uma vitória Para aqueles Do povo De Deus Que ainda Se mantinham Fieis Depois Porém Ele experimentou Sentimentos De derrota O profeta Sentiu-se só E desejou Morrer Entretanto O anjo Do Senhor Apareceu A Elias Alimentou E ordenou Que fosse Para o monte Oreb Ele demorou 40 dias Para chegar lá Mas o alimento Fornecido Pelo anjo Sustentou-o Durante Toda jornada Em uma caverna No monte Oreb Deus falou Com Elias A princípio Orientando-o Que saísse E esperasse Pelo que o Senhor Diria Elias Obedeceu A palavra Diz E eis Que passava O Senhor Como também Um grande E forte Vento Que fendia Os montes E quebrava As penhas Diante Da face Do Senhor Porém O Senhor Não estava No vento E depois Do vento Um terremoto Também O Senhor Não estava No terremoto 1 Reis 1911 Parte B Quantas vezes Procuramos Deus Em manifestações Espetaculares Como um vento Ou um terremoto E assim Deixamos de encontrá-lo Em situações Mais simples Mas igualmente Sobrenaturais Talvez Elias Tenha sentido Os efeitos Poderosos Do vento E do terremoto E pensara Com certeza Deus está aqui Todavia A Bíblia Declara Que o Senhor Não estava Nem em um Nem em outro 1 Reis 1912 E depois do terremoto Um fogo Porém também O Senhor Não estava no fogo E depois do fogo Uma voz Mansa E delicada Muitas vezes Os cristãos Frequentam Diversas reuniões Com o intuito De tentar Encontrar Deus Em acontecimentos Espetaculosos Entretanto Deveriam se aquietar Afim de escutarem A voz mansa E delicada Do Espírito Santo Falando com eles No íntimo Depois do fogo Quando as coisas Se acalmaram Elias ouviu O doce sussurro De Deus Do mesmo modo Em um momento De contemplação Silenciosa Você também Pode escutar O Altíssimo Falando O trovão Pode retumbar E o relâmpago Reluzir Os ventos Da adversidade Podem zunir E as ondas Do mar da vida Podem chocar-se Contra o seu navio Até você Perder a esperança Porém Se prestar atenção Ao que o Senhor Diz Nos momentos Tranquilos Você escutará Suas palavras De conforto Encorajamento E esperança Deus confirmará Cada uma delas De maneira poderosa E levará você Em segurança Para outra margem Então Como é possível Ouvir a voz De Deus Em tempos difíceis Em meio Às violentas tempestades Contarei uma história Ilustrativa Acerca da importância De se aquietar Para ouvir A voz do Altíssimo A história A história se passa Em uma época Em que a geladeira Sequer havia inventada E é sobre um rapaz E um depósito de gelo Geralmente Os depósitos de gelo Eram construídos Com paredes finas Sem janelas E com portas Bem lacradas A fim de manter Alguns itens Perecíveis Refrigerados As pessoas Obtinham Grandes blocos De gelo Durante o inverno E as cobriam Com serragem Assim evitava Que os blocos Derretessem E então O gelo durava Até o verão Certo dia Um homem Perdeu um relógio Valioso Enquanto trabalhava Num depósito De gelo Ele e os companheiros Procuraram com cuidado A peça de valor Passando o ansinho Pelas camadas De serragem Que cobriam o chão Entretanto Não lograram sucesso Um garotinho Ouviu sobre o ocorrido E entrou no depósito Pouco tempo depois Ele apareceu Com o relógio em mãos O homem surpreendeu-se E perguntou ao menininho Como ele encontrara o item O garoto respondeu Eu fechei a porta Deitei-me na serragem E permaneci em silêncio Logo ouvi o tic-tac Na verdade Eu não achei o relógio Ele que me achou No auge da tribulação Podemos ficar Tão absortos Nos infortúnios Ao nosso redor Que não conseguimos Ver Deus na situação A nossa visão do Altíssimo É encoberta Por nuvens de confusão E dúvidas Os pensamentos Ficam acelerados Em nossa mente E assim Torna-se impossível Escutar a voz Gentil Mas poderosa Em tempos como esses Precisamos parar E permanecer em silêncio Afim de que o Senhor Nos encontre É necessário que nos aquietemos Diante dele E que saibamos Que ele ainda é Deus A ajuda chegou Não tema Ansiosos para chegarem A Cafarnaum Naquela noite do temporal Os discípulos não conseguiram ver Jesus Nem ouvi-lo Ou mesmo sentir sua presença Todavia o mestre cuidava deles Não importa a tempestade que você esteja enfrentando Ela não afastou Deus de você Ele é socorro bem presente na angústia Vê Salmo 46.1 Os discípulos então viram Jesus Caminhando sobre as águas na direção deles A palavra declara que eles temeram Vê João 6.19 Todavia de imediato Ele, Jesus Lhes disse Sou eu Não temais Versículo 20 Não tema É uma afirmação poderosa Principalmente no momento Em que nos sentimos indefesos E atados A algum tipo de problema Pense nas histórias De pessoas presas Em poços abandonados Ou em minas que desabaram Quando a ajuda as alcança Alguém do resgate Geralmente diz O socorro chegou Não tenha medo Nós vamos tirá-las daí Essas palavras são marcantes Para os ouvidos de quem está Confinado sozinho na escuridão Muito mais poderosas São essas mesmas palavras Ditas pelo Salvador Quando se está em meio a uma adversidade Pode-se ouvir o consolo de Jesus O socorro chegou Não tenha medo Eu vou resgatar você E lhe mostrar a saída Por fim O texto de João 6,21 Declara Então eles De boa mente O receberam Jesus No barco E logo o barco Chegou à terra Para onde iam Quando o mestre Está no seu barco A ajuda Se faz presente Quando você recebe De boa vontade O socorro pela fé E confia em Jesus Ele sempre o guia Para onde você Precisa ir E nunca se atrasa Capítulo 3 Deus abre caminhos Os cristãos Às vezes esquecem-se Das muitas experiências Que já tiveram Com o poder de Deus Durante uma adversidade Temos a tendência De focarmos Apenas nos acontecimentos E naquilo que se refere Ao senso natural Ou seja O que sentimos Ouvimos e vemos Esquecemos que Existe uma esfera Interna e invisível Mais real Do que qualquer Circunstância física Aconteceu o mesmo Com o povo de Deus Na época do Antigo Testamento Os israelitas Presenciaram Inúmeras demonstrações De autoridade Do Altíssimo E ainda assim Duvidaram do Senhor Eles reclamavam E se rebelavam Deus havia prometido Lutar as suas guerras Mas o povo Sempre desconfiava Da sua palavra Nós também Duvidamos do Altíssimo Quando nos concentramos Apenas na situação Ao nosso redor Não acreditamos Que ele seja capaz De nos proteger Livrar-nos do mal E suprir As nossas necessidades Analisemos O que o Senhor Disse No primeiro capítulo Do livro de Deuteronômio Sobre pelejar Afim de que os israelitas Pudessem entrar Na terra prometida Nessa passagem Deus castiga o seu povo Pela falta de confiança Deuteronômio 1 Do 29 ao 33 Então eu vos disse Não vos espanteis Nem os temais O Senhor vosso Deus Que vai adiante de vós Por vós pelejará Conforme tudo Que fez convosco Diante de vossos olhos No Egito E como também No deserto Onde viste Que o Senhor Teu Deus Nele te levou Como um homem Leva seu filho Por todo o caminho Que andastes Até chegardes A este lugar Mas nem por isto Crestes no Senhor Vosso Deus Que foi adiante de vós Por todo o caminho Para vos achar o lugar Onde vos deverias Acampar De noite no fogo Para vos mostrar o caminho Por onde havias de andar E de dia na nuvem Nos versos 30 e 31 O Senhor lembra o povo Das vezes que manifestou Seu poder Para protegê-lo Ele o libertou Da escravidão do Egito E o guardou No deserto O Altíssimo declara Viste que o Senhor Teu Deus Nele te levou Como um homem Leva seu filho Versos 31 Como afirmado antes Independentemente Da dificuldade Pela qual esteja passando Você não está só Nem desamparado Não importa o quão cansado Se sinta da batalha Por causa dos desafios Que está enfrentando Mantenha sua fé E a sua confiança No Senhor Pois Ele guiará você Como um homem Leva seu filho Deus abrirá uma porta Onde parecia Não haver saída Na verdade O Altíssimo Já providenciou Uma saída para você Ele fez isso Por meio da redenção De Jesus Embora seu problema Pareça sem solução Confie em Deus Pois Ele abre caminhos Até em lugares Isólitos Ver Isaías 43,19 Por intermédio de Cristo O Altíssimo Nos preparou O caminho da vitória Então Para trilhar Essa estrada Vitoriosa Você deve Permanecer na fé Junto ao Pai Ouvindo a sua voz E obedecendo A sua palavra Seguindo os passos De Jesus Certa vez Ouvi a história De um grupo Que não conseguia Atravessar um rio Para outra margem Enquanto aquelas pessoas Pensavam neste dilema Um homem entrou no rio E fez a travessia Com a água Na altura dos tornozelos Apenas Impressionadas As outras pessoas Seguiram o exemplo dele Mas ao entrarem na água Começaram a escorregar E afundar Elas se esforçaram Para chegar À margem oposta A nado E com grande sacrifício Conseguiram Então perguntaram Ao homem Como ele havia Atravessado o rio Com a água Tão baixa E de modo Tão fácil Ele explicou Primeiro eu observei Que havia Algumas velhas pilastras De uma ponte caída Perto da superfície Da água E depois Eu dei um passo de fé Uma coluna Levava a outra E assim Eu fui de uma a uma Até chegar Ao lado oposto Podemos aprender Uma grande lição Com essa história Na vida A qualquer lugar Que você vá Deus já foi preparando O caminho na frente Se nós apenas O seguirmos Ele mostrará O local De cada pilar O Altíssimo Nos guiará E cuidará Do nosso caminhar A fim de que Cheguemos seguros Ao destino planejado Quando eu era mais novo Praticava corrida Na escola Certa vez Em uma competição Fiquei preso Entre três outros Competidores Próximo A linha de chegada Um deles Estava à minha direita O outro à minha esquerda E o terceiro E o terceiro Apenas um passo A minha frente Lembro-me De que pensei Não posso me deslocar Para a direita Nem para a esquerda Então não tenho Como ultrapassar O competidor A minha dianteira Eu poderia Ficar mais atrás Porém precisaria Diminuir o passo E eu não vou fazer isso Vou me manter Neste ritmo E nessa direção Mas se esse competidor Da frente Der um passo Em falso Nós dois Estaremos fritos Eu seguia tão próximo Ao atleta da frente Que quando ele tirava O pé do chão Eu pisava no mesmo lugar É assim Bem de perto Que devemos seguir Jesus Devemos estar Perfeitamente alinhados A ele Para que nos conduza O mestre conhece O caminho Pois já passou por ele Então precisamos Ser cuidadosos Para permanecermos Em sintonia com ele Você já fez uma trilha Em uma floresta Junto de alguém Familiarizado com a área Essa pessoa Conhece a localização De todos os arbustos E em que região A vegetação Fica mais densa Seguindo a sua liderança É possível trilhar a mata Com muito mais rapidez E facilidade Você deve acompanhar Os seus passos De modo atento E não perder de vista Sua direção Durante o serviço militar No exército Treinávamos às vezes Em uma região De mata fechada Em uma ocasião A noite estava Tão escura Que mal conseguia ver A própria mão Lembrei-me de que Um dos soldados Da nossa companhia Ajudou a planejar O trajeto Então procurei Para me juntar a ele Eu escolhi Seguir aquele soldado Porque ele estava Literalmente À minha frente E conheci o caminho Você pode imaginar O que aconteceu? Fizemos aquele percurso Mais rápido Do que o restante Do esquadrão Na verdade Tivemos tempo De descansar Enquanto esperávamos A chegada dos outros Deus tem A melhor direção A maioria de nós Reconhece que Deus É onisciente Onipotente E onipresente E que a sua sabedoria Ultrapassa Em muito a nossa Ainda assim Em vez de aceitarem A orientação Do Altíssimo Quantas vezes Os cristãos Decidem seguir O próprio rumo Como fizeram Os filhos de Israel Embora Deus Tenha prometido Ajudar Eles vão pelo caminho Mais difícil E não Do Senhor Não quero dizer Que seguir Jesus Será tranquilo E fácil O tempo todo Mas sim Que o caminho dele Será sempre o correto Afinal É repleto De paz Alegria Força E também De muitas vitórias E bênçãos Você já tentou Resolver algumas questões A sua maneira Mesmo percebendo Que o Senhor Indicava Uma diretriz Diferente Ainda que tenha Obtido êxito Na tarefa Você se sentiu Sem forças E não experimentou A graça de Deus Na sua vida Perdendo assim A alegria Talvez Ao menos Você tenha extraído Uma valiosa lição Desse episódio A tentativa De controlar A própria vida Distante de Deus Sempre termina Em fracasso Quando eu tinha Quatro anos Meu pai Kenneth Hagen Pastoreava Uma igreja Em Farmersville No Texas Naquela época Muitas casas Eram chamadas De shotgun Nesse modelo De casa Não há corredores E cada cômodo É construído Logo após outro Em uma fileira única Essas construções Recebem esse nome Porque Com todas as suas portas Abertas Seria possível Dar um tiro Da porta da frente E a bala Passar por todas As outras portas Até sair Pela porta Dos fundos Da casa Nós moramos Em uma casa Similar Em Farmersville Na sala de estar Havia um fio De energia elétrica Que descia Por trás do sofá Para acender A luz Era preciso Girar a lâmpada No bocal Preso ao fio E para desligar Bastava afrouxar A lâmpada Certo dia Eu brincava De passar o dedo Pela borda do bocal Sem a lâmpada Meu pai me advertiu Filho Deixa isso aí Você pode levar Um choque Tudo bem pai Respondi No entanto Logo depois Eu continuei A mexer no bocal De repente O meu dedo escorregou E a descarga elétrica Me lançou Do sofá Para o chão Daquele dia em diante Não voltei A me aproximar Do bocal Eu poderia ter aprendido Essa lição De uma maneira Muito mais fácil Porém Aprendida A mais difícil Meu pai não queria Que eu sofresse Aquela intensa Descarga elétrica Na verdade Ele me alertou Do perigo Tentou evitar Que aquilo acontecesse Todavia Eu me recusei A ouvi-lo De modo similar Deus tem preparado Um caminho certo Para trilharmos Nos nossos momentos De angústia E provações Ele nos guiará Se confiarmos nele E obedecemos A sua palavra Ainda que algumas vezes O nosso trajeto Pareça bom A direção De Deus É sempre melhor Vamos dizer Sim ou não Para Deus A vontade de Deus Era que os israelitas Entrassem na terra Prometida E recebessem As suas maiores E melhores bênçãos O Senhor estava pronto Para indicar O percurso Até aquela terra Maravilhosa Ele os guiou Pelo deserto Com uma nuvem Com uma nuvem De dia E uma coluna De fogo A noite O altíssimo Os protegeu Alimentou E vestiu Ele até Lhes providenciou Riquezas Quando deixaram O Egito Além disso Ninguém adoeceu No grupo Vê Salmos E utilizassem O local Deus havia dito Ao povo Que lhes havia Preparado Uma terra Que emanava Leite e mel Vereza do 3.8 Porém Quando os espias Retornaram Dez deles Foram incrédulos Em relação A viverem Naquela terra Vê números 3.32 Eles viram gigantes Nelas E portanto Concluíram De fato É uma terra De leite e mel Porém Somos como Gafanhotos Aos seus olhos Não somos Capazes De tomá-la Apenas Dois espias Josué E Caleb Tiveram Uma opinião Positiva Ao contrário Dos outros Eles afirmaram Temos A condição De tomá-la Ver números 13.30 No primeiro Capítulo Deste livro Comentei Sobre a possibilidade De duas pessoas Alcançarem Resultados Bem diferentes Mesmo Enfrentando Desafios Iguais Foi isso Que aconteceu Nessa passagem Os espias Descrentes Morreram No deserto Junto Com uma geração Inteira Que se recusou A acreditar No entanto Josué E Caleb Confiaram No Altíssimo De todo o coração E após 45 anos Mais velhos Porém Ainda firmes Na fé Eles foram Os únicos Homens Daquela geração A entrarem Na terra Prometida Eles receberam A promessa E a herança Porque creram Que Deus Lhes prepararia O caminho A nossa terra Prometida E nos dias De hoje Por meio Da morte E ressurreição De Cristo O Senhor Providenciou O necessário Para termos Saúde Prosperidade Amadurecimento Amadurecimento Espiritual E vitórias Sobre as provações E tribulações Da vida Isto é Deus Já nos deu A nossa terra Prometida E preparou O caminho Para chegarmos A ela Como se não Fosse o bastante O Altíssimo Também promete Nos ajudar A entrar nela E a possuir As bênçãos Contidas lá Nós vamos Segui-lo Ou rejeitá-lo Se escolhermos Agir Como Josué E Caleb Acreditando Em Deus E agindo De acordo Com a sua Palavra Nós tomaremos Posse De todas As bênçãos Da nossa Terra Prometida O Senhor Nos preparou O caminho Vamos entrar E tomar Posse Dela Capítulo 4 Como tomar Posse Das promessas Algumas Pessoas Acreditam Que Quando alguém Se torna Cristão As lutas E os problemas Acabam Como se fosse Possível Ter uma vida Completamente Tranquila E sem Dificuldades Entretanto Isso não é Bíblico Você Enfrentará Desafios Para tomar Posse Das bênçãos De Deus Se você Parar E desistir O maligno Fará Festa Na sua Vida Tudo bem Alguém Poderia Retrucar Mas Algumas Vezes Essas Provações São Árduas Não É fácil Permanecer Na fé O tempo Todo Sim É verdade Porém Deus Prometeu Nos socorrer E mostrar E mostrar O caminho Ele Fez Isso Com Os Israelitas E Alguns Deles Acabaram Entrando Na terra Da promessa Ele Fará O Mesmo Por Nós A Bíblia Declara Que o Senhor Não faz Acepção De Pessoas Ver Atos 10 34 O Que Ele Faz Por Um Ele Faz Pelo Outro Em Outras Palavras O Que O Altíssimo Fez Pelo Seu Povo Sob A Antiga Aliança Ele Fará Por Mim Por Você Nos Dias Atuais Todo Cristão Deve Decidir Se Acredita Ou Não Nas Escrituras Eu Posso Provar Por Meio Da Própria Palavra E Pela Minha Experiência Que A Bíblia É Pura E Verdadeira No Entanto Você Acredita Na Palavra De Deus A Sua Crença Influencia No Que Você Recebe A Falta De Fé Impediu Que Uma Geração Inteira De Israelitas Exceto Dois Homens Entrasse Na Terra Prometida Do Mesmo Modo A Descrença Pode Impossibilitar O Acesso A Sua Terra Prometida Assim Impedindo Que Você Usufrua A Presença E As Maravilhas De Deus Por Outro Lado A Confiança No Senhor Levou A Geração De Israelitas Liderados Por Josué A Marchar E tomar Posse Das Bênçãos Prometidas O Altíssimo Fará O Mesmo Na Sua Vida Se Você Confiar Nele Por Meio Da Fé E Da Obediência Josué E Os Demais Israelitas Confiantes Receberam O Que Era A Vontade De Deus O Que Ele Já Havia Preparado Para A Vida Deles Na Bíblia Há Muitos Relatos Sobre Pessoas Que Obtiveram Livramentos Obedeceram O Profeta Daniel Foi Um Desses Ele Foi Liberto Da Cova Dos Leões Devido A Sua Obediência Ao Senhor E Em Razão De Ter Fé Nele Daniel Foi Jogado Na Cova Dos Leões Porque Alguns Oficiais Do Rei Tinham Inveja Da Sua Posição De Destaque No Reino Da Babilônia Aqueles Homens Conspiraram Contra O Profeta Induzindo O Rei Dario A Promulgar Um Decreto Que Proibia Durante Trinta Dias As Pessoas De Orarem Por Alguém Que Não Fosse O Rei Quem Desobedecesse Tal Ordem Ficaria Na Cova Dos Leões Ver Daniel 6 Do 1 Ao 9 A Primeira Coisa Que Daniel Fez Ao Ouvir O Decreto Foi Orar E Ele Não Orou Em Secreto Daniel 6 10 Daniel Pois Quando Soube Que A Escritura Estava Assinada Entrou Em Sua Casa Ora Havia No Seu Quarto Janelas Abertas Da Banda De Jerusalém E Três Vezes No Dia Se Punha De Joelhos E Orava E Dava Graças Diante Do Seu Deus Como Também Antes Costumava Fazer Quando Os Homens Que Maquinavam Contra Daniel O Viram Orar De Imediato Contaram Ao Rei Dario Lamentou Ele Tentou Isentar O Profeta Mas Não Tinha Escolha A Não Se Executar A Lei Então Ordenou Que O Profeta Fosse Jogado Na Cova Dos Leões Versículo 11 Ao 16 Não Sabemos Exatamente O Que Se Passou Naquele Lugar As Escrituras Relatam O Seguinte Acerca Daquela Noite Memorável Daniel 6 Do 16 Ao 18 Então O Rei Ordenou Que Trouxessem A Na Cova Dos Leões E Falando Rei Disse A Daniel O Teu Deus A Quem Tu Continuamente Serves Ele Te Livrará E Foi Trazida Uma Pedra E Foi Posta Sobre A Boca Da Cova E O Rei A Selou Com Seu Anel E Com Anel Dos Seus Grandes Para Que Se Não Mudasse A Sentença A Cerca De Daniel Então O Rei Dirigiu-se Para Densa Instrumentos De Música E Fugiu Dele O Sono No Dia Subsequente O Rei Se Levantou E Foi Compressa A Cova Dos Leões Verso 19 O Meu Deus Me Livrou O Interessante É Que Quando Dario Chegou A Cova Dos Leões Na Manhã Seguinte Ele Gritou Para O Profeta Daniel Servo Do Deus Vivo Dar-se Eu Caso Em Que O Teu Deus Continuamente Serves Tenha Podido Livrar-te Dos Leões Versículo 20 Não Sei se Você Vai Concordar Comigo Mas Considera Um pouco Estranho Deixar Alguém Na Companhia De Felinos Devoradores E No Dia Seguinte Procurar Por Essa Pessoa Chamando A Pelo Nome Será Que Aquele Rei Pagão Tinha Fé De Que Deus Proveria Uma Saída Para O Seu Leal Servo Daniel Dario Falou Com Grande Paixão Daniel Dar-se-ia O Caso Em Que O Teu Deus A Quem Tu Continuamente Serves Tenha Podido Livrar-te Você Conhece A História O Profeta Respondeu Sim Ó Rei O Meu Deus Me Livrou Depois Ele Contou Ao Rei O Meu Deus Enviou Seu Anjo E Fechou A Boca Dos Leões Para Que Não Me Fizessem Dano Porque Foi Achada Em Mim Inocência Diante Dele E Também Contra Ti Ó Rei Não Tenho Cometido Delito Algum Verso 22 Daniel 6 23 Então O Rei Muito Se Alegrou Em Si Mesmo E Mandou Tirar A Daniel Da Cova Assim Foi Tirado Daniel Da Cova E Nenhum Dano Se Achou Nele Porque Crera No Seu Deus Sobre O Acontecido Na Cova Dos Leões Naquela Noite A Bíblia Simplesmente Declara Que Deus Enviou Seu Anjo E Fechou A Boca Dos Leões Verso 22 Parte A Podemos Não Conhecer Todos Os Detalhes Da História Mas Sabemos Que Daniel Prevaleceu No Meio Da Adversidade Pois O Deus A Quem Ele Servia Continuamente Preparou Lhe O Caminho O Altíssimo Fez Um Milagre Surpreendente Na Vida De Daniel Os Leões Que Estavam Ali Não Eram Treinados Eles Eram Animais Selvagens Que Poderiam Ter Matado O Profeta Se Não Fosse Pelo Tanto Foi Assim Que Ao Encontrar Daniel Vivo O Rei Ordenou Que Todos Os Conspiradores Contra O Profeta E Suas Respectivas Famílias Fossem Jogadas Na Mesma Cova Na Sequência A Passagem Afirma Que Aquelas Pessoas Ainda Não Tinham Chegado Ao Fundo Da Cova Quando Os Leões Se Apoderaram Deles E Lhes Esmigalharam Todos Os Ossos Daniel 6 24 A Vitória De Daniel Nos Revela Que A Nossa Crença É Determinante Para Um Resultado Positivo Em Meio As Nossas Lutas Podemos Ser Devorados Pelos Nossos Problemas Ou Podemos Acreditar Que O Senhor Nos Ajudará A Encontrar O Caminho Afim De Que Tomemos Posse Das Nossas Promessas Chega De Ilusão Talvez Nesse Momento Você Esteja Observando A Sua Terra Prometida Ao Longe Ansiando Pelas Bênçãos De Que Necessita No Entanto Se Você Não Acreditar Que Deus Preparou A Verida E Que O Conduz A Tomar Posse Dessa Terra Pela Fé O O Maligno Impedirá A Conquista Da Promessa Em Vez De Olhar A Distância Para A Terra Prometida Sonhando Entrar Nela Por Que Não Começar A Se Concentrar No Seu Livramento Por Que Não Permitir Que Deus Lhe Mostre Como Os Obstáculos Podem Ser Transformados Em Trampolins Em Vez De Lamentar A Situação Adversa É Possível Vê-la Como Mais Uma Oportunidade Para O Altíssimo Mostrar A Sua Força Em Seu Favor Vamos Ver Como Os Três Amigos Do Profeta Daniel Transformaram Uma Prova De Fogo Em Uma Oportunidade Para Experimentar A Fidelidade Do Senhor Na Vida Deles No Início Do Cativeiro Na Babilônia Daniel E Seus Três Amigos Sadraque Mesaque E Abednego Serviam No Palácio De Nabucodonosor Certo Dia O Rei Decidiu Fazer Um Ídolo De Ouro E Expediu Um Decreto Para Que Na Consagração Da Estátua Todos A Adorassem Quando A Música Começasse A Tocar Quem Não Se Curvasse Imediatamente E Adorasse Seria Jogado Na Na Consagração Alguns Sadraque Mesaque Abednego Que Vós Não Servis A Meus Deuses Nem Adorais A Estátua De Ouro Que Levantei Agora Pois Se Estáis Prontos Quando Ouvides O Som Da Buzina Do Pífaro Da Cítara Da Arpa Do Saltério Da Gaita De Foles E De Toda Sorte De Música Para Vos Prostardes E Adorardes A Estátua Que Fiz Bom é Mas Se Não Adorardes Sereis Lançados Na Mesma Hora Dentro Do Forno De Fogo Ardente E Quem É O Deus Que Vos Poderá Livrar Das Minhas Mãos O Rei Forneceu Aos Três Hebreus Uma Segunda Chance De Adorar A Imagem Mas Eles Se Recusaram A Adorar Qualquer Deus Que Não Fosse O Deus De Israel Versículo 16 Ao 18 Nabucodonosor Então Ameaçou-os Curvem-se Ou Queimarão No Fogo Ardente Entretanto Não Aconteceu Nenhuma Coisa Nem Outra Deus Lhes Deu Vitória Sobre O Fogo Daniel Daniel 3 Do 19 Ao 27 Então Nabucodonosor Se encheu De furor E se mudou O aspecto Do seu semblante Contra Sadraque Mesaque Abednego Falou E ordenou Que o forno Se aquecesse Sete Vezes Mais Do que Se costumava Aquecer E ordenou Aos Homens Mais Fortes Que Estavam No Seu Exército Que Atassem A Sadraque Mesaque E Abednego Para os Lançarem No forno De fogo Ardente Então Aqueles Homens Foram Atados Com As suas Capas E seus Calções E seus Chapéus E suas Vestes E foram Lançados Dentro Do forno De fogo Ardente E porque A palavra Do rei Apertava E o forno Estava Sobre Maneira Quente A chama Do fogo Matou Aqueles Homens Que Sadraque Mesaque E Abednego E estes Três Homens Sadraque Mesaque E Abednego Caíram Atados Dentro Do forno De fogo Ardente Então O rei Nabucodonosor Se espantou E se levantou Depressa Falou E disse A seus Capitães Não Lançamos Nós Três Homens Atados Dentro Do fogo Responderam E disseram Ao rei É Verdade Ó rei Respondeu E disse Eu porém Vejo Quatro Homens Soltos Que andam Passeando Dentro Do fogo E nada Há de Lesão Neles E o Aspecto Do quarto É semelhante Ao filho Dos deuses Então Então Se chegou Nabucodonosor A porta Do forno De fogo Ardente Falou E disse Sadraque Mesaque Abednego Servos Do Deus Altíssimo Saí E vinde Então Sadraque Mesaque Abednego Saíram Do meio Do fogo E Ajuntaram-se Os sátrapas E os prefeitos E os presidentes E os capitães Do rei Contemplando Estes homens E viram que o fogo Não tinha tido Poder algum Sobre seus corpos Nem um só cabelo Da sua cabeça Se tinha queimado Nem as suas capas Se mudaram Nem cheiro de fogo Tinha passado Sobre eles O diabo Sempre tenta Ameaçar os cristãos Com declarações Do tipo Você vai se arrepender Se acreditar Em Deus Ele não virá O seu socorro E você vai parecer Um tolo Ou Faça um acordo Ou sofra as consequências No entanto Nada disso acontecerá Pois o Senhor Nos ajudará A tomar posse Das promessas Números 23 e 19 Deus não é homem Para que minta Nem filho de homem Para que se arrependa Porventura Diria ele E não faria Ou falaria E não confirmaria A palavra de Deus Sempre se realizará Em nossa vida Se confiarmos No Altíssimo A Bíblia afirma Que o Senhor Não mente Ver Hebreus 6,18 E que Satanás É mentiroso E pai da mentira Ver João 8,44 Quais embustes O maligno Tem soprado No seu ouvido As mentiras Dele Não tem poder Sobre a sua vida Se você as combater Com a verdade Inquestionável Da palavra de Deus Quando o diabo Sussurrar Não há cura Para a sua doença Responda Fundamentado Nas escrituras Pelas feridas De Jesus Eu fui sarado Ver Pedro 2,24 Quando o inimigo Ameaçar Você não tem dinheiro E nunca terá Responda O Altíssimo Ama a minha prosperidade E de acordo Com as suas riquezas Ele suprirá Todas as minhas Necessidades em glória Ver Salmo 35,27 E Filipenses 4,19 Qualquer que seja A artimanha do diabo Para enganar você Saiba que a intenção dele É sempre Roubar Matar E destruir Encontre versículos bíblicos Referente às promessas Que almeja Guarde-as no fundo Do seu coração E reflita sobre elas Sempre declare As suas promessas Em voz alta Pela fé Afinal É por meio Da fé na palavra Que o Senhor Resgata Da tribulação Ele já preparou O caminho Para que você Tome posse Das promessas Capítulo 5 Na tempestade Pense em Deus Há momentos De tribulação Na vida do cristão Em que somos Confrontados Com o seguinte Pensamento Existe mesmo Alguma bênção Em viver Para servir A Deus Não estou afirmando Que devemos Ceder A tais pensamentos E jogar a toalha Ou nos afastarmos Do Senhor No entanto Quando vivenciamos Uma situação difícil O inimigo Nos bombardeia Com dúvidas Frustração E confusão Algumas vezes Por estarmos Sobrecarregados Temos a sensação De que As forças Do maligno São maiores Do que o poder Do Altíssimo Muitas pessoas Ao nosso redor Prosperam E agem Como se não Tivessem O mínimo De zelo Pela palavra De Deus Enquanto Os justos Parecem Ficar sem recompensa Embora blasfeme Contra o Senhor Continuamente O ímpio Progride Em tudo Que faz É possível Que alguém Fique tentado A questionar Tem alguma Coisa errada Nisso Será que Estou Do lado Certo Talvez Você me Diga Reverendo Hegel Isso me Parece Pouco Provável Todavia Essa foi Sobre a atitude Da maioria Dos habitantes De Judá Quando o profeta Naum Escreveu a seguinte Passagem Sob a inspiração Do Espírito Santo Naum 1 Do 7 ao 9 NVI O Senhor É bom Um refúgio Em tempos De angústia Ele protege Os que nele Confiam Mas Com uma enchente Devastadora Dará fim A Nínive Expulsará Os seus inimigos Para a escuridão O Senhor Acabará Com tudo O que vocês Planejarem Contra ele A tribulação Não precisará Vir uma segunda Vez Aquele povo Passou por tempos Difíceis Nos quais Tudo pareciam Dar errado Senaquerib Rei da Assíria Invadiu Muitas cidades De Judá De maneira Violenta A população Era forçada A pagar Tributos Ao rei Assírio Que mais tarde Tentou tomar Jerusalém Mas não conseguiu Vez Segunda Crônicas 32 22 Judá e sua Capital Jerusalém Enfrentavam Grandes desafios Por outro lado A Assíria E sua capital Nínive Prosperavam Você já passou Por situação Semelhante Embora Vivendo de acordo Com a palavra De Deus As dificuldades Não paravam De se abater Sobre você O mesmo Entretanto Não acontecia Com as pessoas A sua volta Pois ainda Que imersas Em uma vida Ímpia Elas progrediam Sobremodo Eu acho Que todos nós Em algum momento Já passamos Por uma circunstância Parecida Em tempos assim Precisamos Clamar Por uma ajuda Extra Da palavra Do Senhor Temos a sensação Real De que o mal Está prevalecendo Mas isso É apenas Um sentimento Não um fato E como tal Precisa Submeter-se A eterna Verdade Da sagrada Palavra de Deus Naum afirmou Mas com uma enchente Devastadora Dará fim A Nínive Expulsará Os seus inimigos Para a escuridão Versículo 8 O cidadão O cidadão de Judá Estavam presos Aquela situação As pessoas Se sentiam Indefesas Desesperadas E paralisadas Todavia O profeta Lhes deu esperança Ele deve Ter lhes dito Algo como Apesar Apesar de parecer Que o inimigo Vencerá O jogo Ainda não Acabou Não desanimem Continue Crendo em Deus O povo de Deus Pensava que nunca mais Seria próspero Como outrora E não se livraria Da situação Na qual se encontrava Então o altíssimo Por intermédio De Naum Asegurou-lhes Eu vou dar um fim Em Nínive Com isso O senhor Estava dizendo O seu inimigo Pode parecer Venturoso agora Entretanto Virá o dia Em que ele Cairá E de fato Deus levou O julgamento Sobre Nínive De acordo Com alguns Historiadores A queda Dessa cidade Em 612 Antes de Cristo Aconteceu Logo após A profecia De Naum Os perigos De uma religião Morta Nas escrituras Nínive Representa Uma religião Apóstata Ou seja Que abandonou As suas crenças Fundamentais Assim como Essa cidade Se curvou Para destruir Jerusalém Religiões Apóstatas Tentam fazer O mesmo Com o verdadeiro Cristianismo Lembre-se De que o profeta Jonas Havia pregado Para Nínive Muitos anos Antes O povo Se arrependeu E o julgamento De Deus Foradiado Tempos Depois Todavia O modo De agir Dos habitantes Daquela cidade Não refletia A contrição Do passado O apóstolo Paulo Identifica Esse tipo De atitude Naqueles Que demonstram Uma aparência De piedade Mas negam A eficácia Da palavra De Deus Vê Segundo Timóteo 3.5 E ainda Completa Destes Afasta-te O Senhor Nos alerta Para a existência De pessoas Que se dizem Cristãs Mas que Renuncia A princípios Bíblicos Em outras palavras Elas podem parecer Idôneas Porém A vida delas Não reflete O verdadeiro Evangelho Elas aparentam Ser piedosas Mas contestam Por meio Das suas ações O poder Das sagradas As escrituras Existe Uma grande Diferença Entre a religião E o cristianismo Verdadeiro Ou seja A salvação Por intermédio De Cristo A religião Propõe Uma infinidade De regras A serem seguidas Afim De que se chegue A um patamar Espiritual Assim A pessoa Se torna Escrava Das normas Entretanto A verdadeira Salvação Foi conquistada Por Jesus Na cruz E convida Todos A receberem Esse dom Gratuito Alcançando Assim A liberdade Compreenda Não estou afirmando Que ao receber A salvação Eterna Você deixa De se importar Com seu comportamento Ou de seguir Algum código De conduta Pois não existe O certo e o errado Estou dizendo Que o dom Gratuito Da salvação Por intermédio De Cristo Nos leva A um viver Correto Diante do Senhor Você não está Preso As leis As leis Dos homens Mas sim A eterna Lei do amor E da graça De Deus Pela fé Vê João 13,34 Efésios 2,8 Olhe para o alto No meio No meio de uma Grande provação Você não precisa De uma pessoa Apontando todos Os seus erros Ou lhe indicando Um manual De como ser Bem sucedido Você só precisa Saber De qual lado Está afinal Deus É maior Do que qualquer Desafio Que possa surgir Geralmente As pessoas Ficam desanimadas E não conseguem Manter uma Atitude Positiva Perante As tribulações Às vezes A vergonha Faz com que Olhem para baixo Em vez de Olharem para o alto Seja qual for O motivo Elas precisam Saber Que não devem Fugir de Deus Nas dificuldades Na verdade Devem fazer Justamente O contrário Essa É a hora De correr Para ele Em busca Das respostas Tão necessárias Em todos Os relatos Das escrituras Independentemente Da provação Ou das circunstâncias Ao redor Aqueles que Conheciam a Deus E compreendiam Seu grande amor Nunca cogitaram Fracassar Eles nem mesmo Pensaram Que não conseguiriam Superar os problemas Foram capazes De ver Além das circunstâncias Além da esfera Do visível E se concentrar No que era Invisível Aos olhos Eles focalizaram A vitória Prometida Pelo Altíssimo E se prepararam Para recebê-la Estavam reforçados Pela fé E confiança No Senhor E prontos Para se manterem Otimistas Apesar das condições Desfavoráveis Recordo-me De uma história Parecida Sobre um treinador De beisebol Em um dos jogos A equipe Começou a ficar Para trás No placar Na verdade Ela não tinha conseguido Muitas vitórias Naquela temporada O treinador Entrou no vestiário Para dar uma palavra De ânimo Ao seu time E disse Não é hora De atitudes pessimistas Um dos jogadores Um dos jogadores Perguntou Treinador Pessimista Quer dizer que achamos Que o nosso time Vai perder É uma boa definição Para o termo Não é mesmo Pessimismo É agir Ou pensar Como se fosse perder A voz A voz do pessimismo Sussurra As coisas Estão difíceis Nós não vamos conseguir Dessa vez Ela assombra E perturba As pessoas Para que elas Desistam Antes mesmo De entrar na batalha Eu gosto de uma canção Chamada I Cannot Be Defeated Eu Não Posso Ser Derrotado Do Kenneth Copeland Essa música É importante para mim Pois os seus versos Descrevem o meu modo de viver Há anos Um dos meus lemas Tem sido Eu não posso ser derrotado Eu não vou desistir Eu já passei Por muitas provações Na vida Mas Em cada uma delas Eu sempre soube Que Deus tinha me preparado Um caminho Por isso Eu recusava A entregar-me À situação E ser derrotado Nunca devemos Desistir Da nossa fé Durante uma adversidade O Senhor Preparou Nosso percurso Afim de que Cada um de nós Seja bem sucedido E supere Os desafios da vida Atitudes do tipo Eu não posso ser derrotado E não vou desistir São para todos nós O Altíssimo Nos fará triunfar Sobre toda e qualquer circunstância Se permanecemos firmes Ver 2 Coríntios 2,14 É preciso se manter no jogo Até alcançar a vitória No texto de Provérbios 24,16 Lemos Porque sete vezes Cairá o justo E se levantará Mas os ímpios Tropeçarão no mal Perceba O verso não diz Que o justo Nunca cairá E sim que Não importa Quantas vezes Ele fraqueje Ele sempre Se reerguerá Isto é Ele não será abatido Pois não vai desistir É impossível A pessoa fracassar Na vida Ao menos que ela Se recuse a crer em Deus Nas tribulações Devemos proteger O nosso coração E as nossas atitudes Das mentiras do diabo As quais Nos desencorajam E enfraquecem Precisamos estar prontos Para contestar Os embustes Do maligno Com a inquestionável Verdade Da palavra do Senhor Relembre as vitórias Do passado Quando pensamentos Assustadores E confusos Invadem a nossa mente É importante Levá-los cativos A palavra de Deus Ver 2 Coríntios 10,5 Como mencionado antes Também devemos Permanecer firmes Diante do Senhor Ver Salmo 46,10 Lembrar as grandes obras Que o Altíssimo Já fez por mim Sempre me ajudou Em momentos de desânimo Passei por muitas Situações difíceis E em todas Os olhos do Altíssimo Estavam sobre mim Pensar em como Ele já me abençoou Auxilia-me a olhar Para o futuro Com esperança E não com desespero Você pode agradecer A Deus por alguma Benção dele Em sua vida? Ele salvou você Do pecado? Ele supriu As suas necessidades? Você tem o que comer? Você tem um teto Sobre a sua cabeça? Quando as coisas Não são Do jeito que gostaríamos Muitas vezes Nos inquietamos Ou reclamamos Como se Deus Tivesse nos abandonado Foi assim Com os filhos de Israel No deserto Depois da saída Sobrenatural Do cativeiro do Egito Por meio de atos Grandiosos E milagrosos Do Todo-Poderoso Os israelitas Foram libertos Do faraó E dos feitores egípcios Logo após A libertação Porém Eles começaram A se revoltar E disseram A Moisés Quem dera Que nós morrêssemos Por mão do Senhor Na terra do Egito Quando estávamos sentados Junto a panelas de carne Quando comíamos pão Até fartar Porque Nos tens tirado Para esse deserto Para matar-lhes de fome A toda essa multidão Êxodo 16, 3 Toda vez Que os israelitas Passavam Por alguma dificuldade Eles murmuravam E reclamavam De Moisés E do Senhor Eles não pensavam Nas vitórias Do passado Na verdade Parecia até Que eles As haviam esquecido Por completo As pragas do Egito A abertura Do mar vermelho A nuvem de dia E o fogo A noite E o maná Que Deus fazia Chover do céu Diariamente Para sustentá-los Por que Saber disso É importante Para nossa vida Hoje O apóstolo Paulo afirmou Essas coisas Aconteceram a eles Como exemplos E foram escritas Como advertência Para nós 1 Coríntios 10 11 Parte A NVI O Senhor Não apenas Quer que aprendamos Com o sucesso De homens E mulheres Da Bíblia Mas também Com os fracassos Deles Um dos erros Dos filhos De Israel Foi esquecer-se Dos grandes feitos Do Altíssimo Por eles Devemos Sempre nos lembrar De cada vitória Que Deus nos deu Todavia Algumas pessoas Esquecem rápido Lembre-se Lembre-se De que Deus É forte E poderoso Quando As tempestades Da vida Surgem No horizonte E o céu Torna-se escuro E assustador Precisamos Nos manter No trajeto Mesmo Durante o temporal Não podemos Não podemos Dar espaço Ao medo Nem a outros Sentimentos Negativos No caso De Judá O povo Ficou desanimado Eles Estavam oprimidos Por causa Do julgo Dos assírios Deus enviou Seu profeta Para encorajá-los E a primeira coisa Que Naum Falou Foi Do poder De Deus Naum 1 Do 3 Ao 6 O Senhor É tardio Em irar-se Mas grande Em força E ao culpado Não tem Por inocente O Senhor Tem o seu caminho Na tormenta E na tempestade E as nuvens São o pó Dos seus pés Ele repreende O mar E o faz secar E esgota Todos os rios Desfalecem Bazan E Carmelo E a flor Do Líbano Se murcha Os montes Tremem Perante ele E os outeiros Se derretem E a terra Se levanta Na sua presença Sim O mundo E todos Que nele habitam Quem parará Diante do seu furor E quem subsistirá Diante do ardor Da sua ira A sua cólera Se derramou Como um fogo E as rochas Foram por ele Derribadas Quando o diabo Fecha o cerco E faz ameaças Para tentar Enfraquecer você Pelo medo Lembre-se De que o Senhor O seu Deus É forte Poderoso E está ao seu lado Muitas pessoas Concordam Que o Altíssimo É grandioso Porém Há quem o veja Como se ele Estivesse distante Da sua vida Isto é Elas reconhecem O poder de Deus Mas não veem Necessariamente Essa força Agindo ao seu favor Entretanto Está escrito Em Provérbios 18.10 Torre forte É o nome do Senhor Para ele correrá o justo E estará em alto retiro O justo pode correr para Deus E encontrar proteção e segurança Ele identifica o mover De um Senhor Forte E poderoso Na vida dele Deus quer Que você seja Forte Nas tempestades Deus não quer Apenas se mostrar Forte No seu lugar Ele deseja Que você seja Forte Em meio As adversidades A carta aos Efésios Declara Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Efésios 6.10 Parte B Mas como eu faço isso? Talvez você se pergunte A resposta está no livro do profeta Isaías Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças E subirão com asas como águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Isaías 40.31 O que significa subir com asas como águias? A águia é um pássaro majestoso Capaz de chegar A incrível marca De quase 3.000 metros de altitude Nós cristãos Também temos a capacidade de subir E assim ficarmos acima Das situações difíceis da vida As asas das águias São amplas Porém são mais finas Nas pontas Em que pequenas penas Se separam como dedos Correntes de ar Ascendentes ou termais Bolsões quentes de ar Que sobem na terra Permitem que esse animal Alcance grandes alturas A águia Só precisa bater as suas asas Para voar acima de outra corrente termal Assim Ela plana sem esforço Conservando energia E mantendo vigor A maioria das águias Pode voar cerca de 240 km por dia E durante a migração Quase duas vezes Essa mesma distância O que surpreende nessa ave É a sua atitude no tempo ruim Ela não se esconde Independentemente da força do vento Ao primeiro sinal da tempestade A águia voa acima da turbulência Ela não sofre passando pelo temporal Ou enfrentando Ela apenas voa bem alto Aproveitando os mesmos ventos Que a princípio Levaram a intempérie Esse animal Nos ensina lições valiosas As tempestades Chegam para todos Mas quem espera no Senhor Se mantém acima delas Não existe lugar Para desesperança Desespero Ou derrota Na verdade Não são as intempéries da vida Que nos derrotam O que determina A nossa vitória É a maneira como reagimos a elas Nós precisamos ser mais parecidos Como as águias E voar bem acima das tempestades Devemos adorar a Deus Esperar nele Durante uma adversidade Ficar a uma distância segura De onde podemos ver Os nossos desafios Da perspectiva do céu E da vitória Qual a vantagem em depositar A sua esperança no Senhor E subir com asas como águias Ganham-se força e persistência O tipo de vigor e energia Que nos possibilita Combater as tribulações E alcançar grandes conquistas Tomando um fôlego A segunda parte de Isaías 40,31 Diz Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Você já competiu Ou assistiu alguém Competir em uma corrida? De acordo com os corredores De longa distância Em um determinado momento Da corrida Acontece a chamada Parede do corredor Quando é preciso decidir Entre desistir Ou tomar fôlego Para continuar Quem avança Experimenta Uma nova explosão De energia E sente como se fosse capaz De correr para sempre Na corrida espiritual As provações E o desânimo Podem nos cansar E assim Sentimos vontade De desistir Todavia Esperar no Senhor E permanecer Na sua presença Nos traz um novo fôlego Isso nos capacita A continuar na corrida E a receber as vitórias Reservadas por Deus Para nós Aguardar no Altíssimo É ter força Para correr E não se cansar Caminhar E não se fatigar No capítulo 3 Falamos de um grupo De israelitas Que duvidou do Senhor Porque acreditou Nas circunstâncias Os gigantes de Canaã Mais do que Na palavra de Deus Deus havia separado Aquela terra Para o seu povo Mas ele sentiu medo Diante da visão Dos gigantes Eles declararam Somos como gafanhotos Aos seus olhos Ver número 1333 Aqueles homens inseguros Esqueceram-se Dos milagres de Deus Que os levaram A terra prometida Eles desistiram Bem perto De receber a promessa Porque Durante um momento De dificuldade Não depositaram A sua esperança No Senhor Nem se lembraram De que ele é poderoso Todavia Dois homens Josué e Caleb Recordaram-se Do poder do Altíssimo Declarando Certamente Prevaleceremos Contra ela Números 1330 Parte B Depois de Deus Depois de Deus permitir Que uma geração Inteira de descrentes Israelitas Morresse no deserto Aqueles dois homens Marcharam para Canaã Com uma nova geração E tomaram posse Das promessas Do Senhor Lembre-se De que Deus é bom Após ter ressaltado O agir poderoso Do Altíssimo O profeta Naum Encorajou o povo De Deus Ao falar da bondade Do Pai Naum 1.7 NVI O Senhor é bom Um refúgio Em tempos de angústia Ele protege Os que nele confiam O profeta Não se limitou A afirmar Aos habitantes De Judá Que Deus é bom Ele lhes disse O significado De ter essa bondade Na vida deles Em essência Naum assegurou O Senhor Será o seu refúgio E a sua fortaleza Nesses tempos difíceis Ele sempre cuidará De vocês O profeta Encorajou Aquelas pessoas Não apenas Com relação A benevolência Do Altíssimo Mas também Ao que ele faria Pela vida deles Quando uma pessoa Abastada Faz doações Para entidades Filantrópicas Dizemos que ela é Uma pessoa boa Entretanto Se você estivesse Passando por uma Situação difícil E essa mesma pessoa Dissesse Eu quero ajudar você Sua perspectiva mudaria Você não diria Ele é um homem bom Mas sim Ele é um homem bom Para mim A bondade de Deus Só é relevante Para as pessoas Que acreditam Que ele é bom Para elas Todavia O simples gesto De enviar Jesus Afim de redimir A humanidade Mostra a boa vontade Do Criador De ser benevolente Para com todos Quando o anjo Apareceu aos pastores No campo E anunciou O nascimento Do Salvador Uma hoste celestial Apareceu lhes dizendo Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Boa vontade Para com os homens Lucas 2,14 A bondade E a provisão Do Altíssimo Andam juntas Ele quer ser O seu provedor Mas essa provisão Apenas é liberada Caso você Creia na bondade Dele Qual a sua necessidade Hoje? Ao olhar para Deus E lembrar-se Do seu poder E da sua bondade Durante uma adversidade Ele enxergará você Em meio aos seus desafios Lembre-se De que Deus é fiel Qual é a primeira virtude Que vem à sua mente Quando pensa Em alguém fiel Uma pessoa fiel É confiável Concorda? Ou seja Você pode contar com ela Se essa pessoa Promete algo Certamente Ela honrará Sua palavra Pois é fiel E quanto a Deus Ele é fiel E confiável? Pode-se contar Com ele Em tempos difíceis? Sem sombra de dúvida A resposta é Sim Ele pode realizar Cada promessa E acabar Com seu problema Fazendo com que O fardo E o desafio Seja coisa do passado Foi exatamente isso Que Naum Disse a Judá Com relação A opressão Dos assírios Ele falou Do poder Da bondade E da fidelidade De Deus Vejamos Vejamos o que O Senhor Prometeu ao seu povo A respeito Da cidade Assíria de Nínive Naum 1.9 NVI O Senhor Acabará Com tudo O que vocês Planejarem Contra Ele A tribulação Não precisará Vir em segunda vez O Altíssimo Que é fiel Prometeu Acabar Com os problemas De Judá Naum Estava tentando Incentivar o povo A tomar posse Da promessa De Deus Trazendo à memória A fidelidade Dele Anos depois Uma geração De israelitas Não se manteve Firme na promessa Do Senhor Quanto a possuir A terra Onde os cidadãos De Judá Viviam naquela época Depois de todos Os milagres Operados por Deus Afim de libertar O seu povo Do Egito Levando-os Pelo deserto Rumo à terra Prometida Eles não receberam A bênção Porque deixaram De confiar No Senhor Eles se esqueceram Da fidelidade Do Altíssimo Atente ao salmista Falando sobre A importância De confiar em Deus Salmo 37 39 e 40 Mas a salvação Dos justos Vem do Senhor Ele é A sua fortaleza No tempo Da angústia E o Senhor Os ajudará E os livrará Ele os livrará Dos ímpios E os salvará Porquanto Confiam nele Receber vitória E livramento É de fato Uma questão De confiança Quem De encontrar De encontrar solução Para o nosso problema Por conta própria Entretanto Se fôssemos Capazes De sanar A nossa dificuldade Já o teríamos feito Sempre que tentamos Resolver as coisas Sem o auxílio Do Senhor Geralmente Acumulamos Mais problemas Talvez Tenhamos confiado No Altíssimo A princípio Mas agora Estamos presos À circunstância É como se Tivéssemos Atado as mãos Dele Mesmo Ele Querendo nos ajudar Quando tentamos Retomar Uma situação Que já havíamos Entregado a Deus Devemos parar E relembrar A fidelidade Do Senhor Está escrito Na primeira epístola De Pedro Lançando sobre ele Toda a vossa Ansiedade Porque ele tem Cuidado de vós 1 Pedro 5, 7 Ao lançarmos Os nossos problemas Sobre o Altíssimo Devemos deixar Que ele trate Do assunto Só assim Podemos Verdadeiramente Crer que Deus Cuida de nossa vida Nas tribulações Quando você Entrega O seu sofrimento Ao Senhor Pode deitar E dormir A noite toda Em paz Se você Está se revirando Na cama Ou levantando A noite inteira Por causa De alguma aflição É possível Que não a tenha Depositado Aos cuidados Dele Você ainda Está preso À situação Ou melhor Ela está Presa a você O pior A se fazer Durante uma adversidade É esquecer-se Da fidelidade De Deus É preciso Ter os pés Bem firmados Na integridade Da palavra E se recusar A ceder O Altíssimo Disse Estarei com ele Na angústia Salmo 91, 15 Parte B Ele também afirmou Não te deixarei Nem te desampararei Hebreus 13, 5 Parte B Eu prefiro saber Que o Senhor Está comigo Ao ouvir Especialistas Em economia Ou política Tentando me fazer Conforto Ou esperança Pois Independentemente De qualquer situação Socio-econômica Sei que posso Confiar Na fidelidade De Deus Quando ele diz Que cuidará Da minha vida E me dará provisão Ele é o mesmo ontem Hoje E para sempre Ver Hebreus 13, 8 O Altíssimo Mantém a sua palavra Em tempos de fartura E em tempos de escassez E necessidade Ele é o Senhor Que nunca muda Ver Malaquias 3, 6 Quando Deus promete Alguma coisa Na palavra Pode confiar Pois Ele é fiel E cumpre a sua promessa Não importa A intensidade Da tempestade Ou o tamanho Do gigante Você Vai passar Para outra margem Se na sua angústia Lembrar-se do Senhor Na verdade A promessa Só não Se concretizará Se você Desistir E deixar de acreditar Voltando as costas Para o Altíssimo Não precisamos Repetir os erros Dos filhos de Israel Durante uma tribulação Devemos pensar em Deus E na sua palavra Nunca devemos nos esquecer Da sua força Do seu poder Da sua habilidade Para nos ajudar Nem da sua bondade E disposição Para nos socorrer Por fim Nunca devemos nos esquecer Da fidelidade do Altíssimo Porque ele pode cumprir Cada palavra prometida Capítulo 6 Vencendo os gigantes As batalhas travadas Pelos israelitas Para possuírem A terra prometida Nos fornecem Muitas lições valiosas Sabemos por exemplo Que devemos enfrentar Lutas espirituais Para tomar posse Das bênçãos de Deus O apóstolo Paulo Escreveu a Timóteo Seu filho na fé O seguinte Milita a boa milícia da fé Toma posse da vida eterna Para a qual também Foste chamado Tendo já feito Boa confissão Diante de muitas testemunhas 1 Timóteo 6.12 Esse versículo Nos mostra Entre outras coisas Que existe uma Batalha pela fé Ao ensinar sobre fé O meu pai costumava dizer Que as bênçãos do Senhor Não caem sobre nós Como frutas de uma árvore Ou seja É preciso fazer algum esforço Para se apropriar As promessas de Deus Mesmo assim Há cristãos que Embora desejem As bênçãos do Altíssimo Eles querem Que alguém As conquiste por eles A Bíblia afirma Que o justo Viverá pela fé Abacuque 2.4 E Romanos 1.17 Galatas 3.11 E Hebreus 10.38 Ela também diz Que a fé É pelo ouvir E o ouvir Pela palavra de Deus Romanos 10.17 Entretanto Muitos servos do Senhor Não querem ler Estudar Ou meditar Nas escrituras Não desejam Se submeter Ao ouvir Da fé Eles querem Que outra pessoa Creia por eles É fácil Carregar os bebês Espirituais Com a nossa fé Todavia Todo cristão É chamado A crescer Espiritualmente A vontade De Deus É que aproveitemos A nossa caminhada Individual com Ele E recebamos As suas bênçãos Por experiência própria Perceba a diferença Não é errado O cristão Pedir a outra pessoa Que ore por ele Mas Se o servo de Deus Não aprender a orar Pela própria vida Nunca conhecerá A alegria De confiar no Altíssimo Inevitavelmente Chegará o momento No qual Ele será confrontado Por um gigante Algum desafio Ou provação Entretanto Quem não aprender A lutar O bom combate Da fé Por conta própria Não estará preparado Para a batalha Sem dúvida Os gigantes Que enfrentamos hoje Não são homens De grande estatura Como os que desafiaram Os israelitas Todavia Aqueles episódios Podem nos ajudar A superar Os obstáculos Que se levantam Como gigantes Diante de nós Certo gigante Ameaçou Uma nação inteira E apenas Um homem Foi corajoso O suficiente Para enfrentá-lo Refiro-me A batalha Entre Golias E Davi O homem Da aliança De Deus Leia com atenção A seguinte passagem Do livro de Samuel 1 Samuel 17 O guerreiro Cujo nome Era Golias De Gat Que tinha altura De seis côvados E um palmo Trazia na cabeça Um capacete De bronze E vestia Uma coraça De escamas E era o peso Da coraça De cinco mil Ciclos de bronze E trazia Grevas de bronze Por cima De seus pés E um escudo De bronze Entre os seus ombros E a haste Da sua lança Era como O eixo De tecelão E o ferro Da sua lança De seiscentos Ciclos de ferro E diante dele Ia o escudeiro E parou E clamou As companhias De Israel E disse-lhes Para que saireis A ordenar a batalha Não sou eu Filisteu E vós Servos de Saúl Escolhei entre vós Um homem Que desça a mim Se ele puder Pelejar comigo E me ferir Seremos Vossos servos Porém Se eu vencer E o ferir Então sereis Nossos servos E nos servireis Disse mais O Filisteu Hoje Desafio As companhias De Israel Dizendo Dá-me um homem Para que ambos Pelejemos Ouvindo então Saúl E todo Israel O exército Israelita Essas palavras Do Filisteu Espantaram-se E temeram muito Ao sermos Confrontados Pelas provações E tribulações O inimigo Tenta intimidar Insultando-nos Assim como Fez Golias Com o exército De Israel Satanás Superestima O próprio poder E as próprias Habilidades Fazendo com que Duvidemos Se Deus quer Ou pode nos ajudar O objetivo Do maligno É nos deixar Espantados E muito temerosos Um gigante Se enfrenta Com fé Ou com medo Golias Não era Uma pequena Ameaça Para os israelitas Ele era Um gigante De verdade Com quase Três metros De altura Nós também Enfrentamos Grandes provas Impossíveis De serem superadas Apenas Com a nossa força Apesar disso Mesmo em tempos De crise Intensa A vitória É garantida Se caminhamos Com Deus Ele nos defenderá Entretanto Como Davi Nós devemos Enfrentar o gigante Com confiança E não fugindo Dele por medo E a armadura De Golias Na passagem Lemos que o capacete Era feito de bronze E a couraça Pesava cerca De 60 quilos Enquanto A haste da lança Quase 7 quilos Versículos 5 e 7 Toda a armadura Daquele gigante Incluindo o capacete E a lança Devia pesar 70 quilos Aproximadamente Quem conhece Um pouco De atletismo Sabe que Na escola Um disco Para lançamento Pesa de 3 a 4 quilos Na faculdade O disco padrão Pesa pouco mais De 7 quilos No ensino médio Eu participava De corridas Como velocista E era bom No que fazia Entretanto Eu não tinha Estrutura Nem condicionamento físico Para arremessar disco Eu era muito leve O lançador Do nosso time Era bem mais pesado Do que eu E realizava E realizava Arremessos Quase como Quem lança Uma bola De beisebol Eu até conseguia Pegar o disco Com certa facilidade Mas devido ao meu Biotipo Lançar Na mesma distância Que ele Era impossível Para mim Consegue imaginar A força De Golias Para arremessar A lança Com o vigor E a precisão Necessários Se só a ponta Da lança Pesava quase 7 quilos Eu garanto a você Que o cara Era peso pesado Além de ser Um lutador Experiente Dono de uma Força extraordinária Golias Era muito arrogante Ele disse Hoje Desafio As companhias De Israel Versículo 10 Ao desafiá-las Ele também estava Provocando O Deus de Israel Os israelitas Conheciam bem O poder de salvação E livramento Do Altíssimo Mesmo assim Ficaram paralisados De medo Diante de um homem Ímpio Que esbravejava Ameaças Sabemos disso Pois Durante 40 dias Ninguém reagiu Às intimidações De Golias Chegava-se Pois o filisteu Pela manhã E a tarde E apresentou-se Por 40 dias 1 Samuel 17 16 Enquanto Golias Se gabava E se exibia Com arrogância Os israelitas Ficaram Estáticos De pavor Os exércitos De Israel E os da filisteia Estavam ali Mas nenhum arco Fora sacado Ou alguma lança Atirada E os israelitas Ao que parece Estavam abatidos Eles não foram derrotados Por Golias Mas pelo próprio medo Ao lermos Essa passagem Na bíblia Percebemos claramente A fraqueza Dos israelitas Ao permitir Que Golias Os intimidassem Entretanto Quantas vezes Fugimos assustados Ao primeiro sinal De perigo O diabo Tenta nos ameaçar Dizendo Você tem uma doença Incurável E vai morrer Ou Você vai falir E perder a sua casa E nos sentimos Totalmente desprotegidos E desesperançados Muitas vezes As mentiras E intimidações Do inimigo Nos sobrecarregam Tanto Que somos derrotados Antes mesmo De começarmos A lutar O maligno Sabe Que a batalha Estará ganha Se conseguir Nos amedrontar Por quê? Porque o medo Confunde o pensamento E nos leva A acreditar Falar E agir De maneira contrária A palavra de Deus 1 Samuel 17 17-18 E disse Jessé A Davi Seu filho Toma Peço-te Para teus irmãos Uma erfa Deste grão Tostado E estes Dez pães E corre A levá-los Ao arraial A teus irmãos Porém Estes dez Queijos De leite Leva Ao chefe De mil E visitarás Teus irmãos A ver se lhes Vai bem E tomarás O seu penhor Davi Tinha sete Irmãos Os três Mais velhos Serviam Nos exércitos De Saúl Davi Davi Foi ao campo Com alimentos A pedido Do pai E ao chegar Ouviu As intimidações E ameaças De Golias 1 Samuel 17 25 e 26 E diziam Os homens De Israel Vistes Aquele homem Que subiu Pois subiu Para afrontar A Israel Há de ser Pois Que ao homem Que o feri O rei O enriquecerá De grandes riquezas E lhe dará Sua filha E fará Isenta De impostos A casa De seu pai Em Israel Então falou Davi Aos homens Que estavam Com ele Dizendo Que farão Aquele homem Que ferir A este filisteu E tirar A afronta De sobre Israel Quem é Pois Este incircunciso Filisteu Para afrontar Os exércitos Do Deus vivo A reação De Davi As ameaças De Golias Foi muito Diferente Da dos exércitos De Israel Ele manteve A calma Mas ficou Indignado E perguntou Quem é Pois Este incircunciso Filisteu Para afrontar Os exércitos Do Deus vivo Hoje Poderíamos Parafrasear Davi Assim Quem esse cara Pensa que é Tomando Atitude Davi indignou-se Com o fato Daquele filisteu Blasfemar Tão descaradamente Contra o Deus vivo Nós poderíamos Agir Da mesma maneira Quando o diabo Nos propõe A aceitar Derrota Sempre que Alguém Sofresse Injustiças Deveríamos Tomar Uma atitude Rompendo Com a nossa Apatia Ou medo Se Se por exemplo Você conhece Você conhece 2.24 Deus é Deus Deus é Deus Ele foi É E sempre será O Deus Todo-Poderoso Como cristãos Devemos nos posicionar rápido Contra a opressão do mundo Que tenta se infiltrar na igreja E em nossa vida Temos 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 de resistir ao pecado Ao mal A doença Ou A pobreza Por meio da palavra do Senhor Em nossos lábios Recusando a derrota A desistência E a estagnação Onde fica A sua confiança Em tempos de angústia Veja o comportamento De Davi Ao ouvir As ameaças De Golias 1 Samuel 17.32 E Davi Disse a Saul Não desfaleça O coração De ninguém Por causa dele Teu servo Irá E pelejará Contra esse Filistel Golias Foi arrogante Entretanto Davi Confiava em Deus E não apenas Em si mesmo E por isso Tinha uma força E a determinação Interior Maiores do que o gigante As atitudes Orgulhosas De Golias Eram vazias Nada do que ele disse Se fundamentava Na verdade Mas sim Na própria força E conquistas Anteriores Por outro lado As declarações De Davi Se firmavam Na verdade Do Altíssimo Em quem ele Depositou Completa Confiança E fé Enquanto Davi Dependia de Deus Para respaldar As suas palavras Golias Só podia contar Com ele mesmo E com as próprias Habilidades Na verdade O jogo Não estava Nem empatado Davi Entendeu O papel dele Nos planos Do Altíssimo Melhor do que Qualquer guerreiro De Israel O homem Segundo Coração De Deus Compreendeu A aliança Com o Senhor E teve Um real Viver Com ele Ou seja Davi Não conhecia Deus Apenas de O ensino Da lei Ou por meio De experiências Alheias Ele tinha Uma experiência Pessoal Com o Todo Poderoso 1 Samuel 17 Do 33 Ao 37 Porém Saúl Disse a Davi Contra este Filisteu Não poderás Ir para Pelejar Com ele Pois tu Ainda és Moço E ele Homem de Guerra Desde a Sua Mocidade Então Disse Davi A Saúl Teu servo Apacentava As ovelhas De seu pai E vinha Um leão Ou um urso E tomava Uma ovelha Do rebanho E eu saía Após ele E o feria E livrava Da sua boca E levantando-se Ele contra mim Lançava-lhe mão Da barba E o feria E o matava Assim Feriu teu servo O leão Como o urso Assim Será este Circunciso Filisteu Como um deles Porquanto afrontou Os exércitos Do Deus vivo Disse mais Davi O Senhor Me livrou Da mão do leão E da do urso Ele me livrará Da mão deste Filisteu Então disse Saúl a Davi Vai-te embora E o Senhor Seja contigo Davi Não se voltou Para Deus Apenas quando Se viu Diante de um gigante No calor da batalha Ele caminhou Com o Senhor Mesmo quando Pastoreava O rebanho Do pai Davi contou Ao rei Saúl Como defendeu Esse rebanho Contra um leão E um urso Versículo 34 436 Aquele jovem pastor Estava preparado Para o combate Devido às experiências Que teve Com o Altíssimo No passado A coragem Assumiu uma atitude Porque conhecia Gigante Ele vestiu o jovem Com a sua própria couraça E colocou-lhes Um capacete De bronze Na cabeça Davi Prendeu a espada Na armadura De Saúl E tentou andar De repente Ele parou E falou Não posso andar Com isto Pois nunca O experimentei 1 Samuel 1739 Parte B Esse mesmo trecho Na nova versão Internacional É Não consigo andar Com isto Pois não estou Acostumado Então Ele tirou A armadura Não tinha como Davi utilizar O que era De outra pessoa Ele queria usar O que funcionava Para ele Durante o serviço Militar Presenciei Uma situação Parecida Da qual Nunca vou Me esquecer No nosso pelotão Havia um rapaz Que crescera Nas montanhas Do estado De Kentucky Nos Estados Unidos O regimento Sempre treinava Com um fuzil Semi-automático O sargento Explicava Como usar A mira Da arma Quando percebeu Que o companheiro Do Kentucky Não estava Prestando atenção O sargento Repreendeu E o jovem Perdeu a calma Retrucando Eu acerto Um alvo ínfimo A mais de Quarenta metros De distância Com um calibre Muito menor O senhor consegue? No exato momento Em que o soldado Disse isso O tenente Que se aproximava Sugeriu aos dois Vamos fazer Uma pequena competição No campo de tiro Eles fixaram Os alvos E o tenente Disse Vocês podem Mirar no alvo Do jeito que quiserem O sargento Atirou primeiro A capacidade Do cartucho Das armas Era de oito cápsulas Ele passou O cinto Em volta do braço E deitou-se Da maneira adequada O sargento Disparou oito Vezes Acertando metade No centro Do alvo Depois foi a vez Do jovem soldado Ele lambeu os dedos Duas vezes Ou três vezes Como se verificasse A direção Do vento Em seguida Posicionou-se E esvaziou O cartucho Os oito tiros Atingindo Bem o centro Do alvo Ninguém mais Deu instruções Aquele soldado Sobre o uso De uma arma De fogo Até o fim Do treinamento No momento Da formatura Ele recebeu Várias homenagens Por sua pontaria Alcançando A melhor marca Não só Do nosso pelotão Mas de todo O batalhão Aquele jovem Recebeu inclusive Uma citação especial Do comandante Do batalhão Mais tarde Ele nos disse Eu nunca Nem usei mira Pois A do meu rifle Está quebrada E não a troquei Caço com meu pai Desde bem jovem Não me lembro De alguma vez Temos comprado Carne naquela época Pois era comum A prática da caça Em uma floresta Da região Tal qual Davi Aquele soldado Utilizava Experiências passadas Para conquistar Vitória no presente Ele não se garantia Na vivência De outra pessoa E tampouco Nós devemos Agir assim É muito bom Ser encorajado Por experiências Alheias Mas precisamos Ter as nossas Apenas conseguiremos Isso se trilharmos Um caminho pessoal Com Deus Na passagem Em João 8.32 Lemos E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Em outras palavras Não basta ser Verdade Para libertar É a verdade Que você conhece Que realmente Liberta O conhecimento Do outro Pode ser fonte De inspiração Ou socorro Durante uma adversidade Mas quem não Aprende a própria Verdade Fica em desvantagem Só é possível Combater gigantes Na vida Com o conhecimento Pessoal do Senhor E da sua palavra Por isso É importante Ler Estudar E meditar Até que as escrituras Sejam parte Da sua vida Não apenas na mente Mas no espírito Vanglorie-se No Senhor Não em si mesmo Continuemos A leitura Do capítulo 17 Do primeiro livro De Samuel 1 Samuel 17 Do 42 ao 44 E olhando o Filisteu E vendo a Davi O desprezou Porquanto era jovem Ruivo E de gentil aspecto Disse pois O Filisteu a Davi Sou eu Algum cão Pra tu vires a mim Com paus E o Filisteu Amaldiçoou Davi Pelos seus deuses Disse mais O Filisteu a Davi Vem a mim E darei a tua carne Às aves do céu E às bestas do campo O gigante Filisteu Era orgulhoso Ele se sentiu insultado Quando viu a atitude De Davi E percebeu Que se tratava De um jovem E não de um guerreiro Com raiva Golias Amaldiçoou Davi Como Davi reagiu? Ele retribuiu Com insultos? Ou fez ameaças Inúteis ao gigante? Negativo Ele confiou No que Deus faria 1 Samuel 17 45-47 Davi, porém, disse ao Filisteu Tu vens a mim Com espada E com lança E com escudo Porém eu vou a ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus dos exércitos De Israel A quem tens afrontado Hoje mesmo O Senhor te entregará Na minha mão E feristei E te tirarei A cabeça E os corpos Do arraial dos filisteus Darei hoje mesmo As aves do céu E as bestas da terra E toda a terra saberá Que há Deus em Israel E saberá Toda esta congregação Que o Senhor salva Não com espada Nem com lança Porque Do Senhor é a guerra E Ele vos entregará Na nossa mão Davi falava De uma maneira Que evidenciava A aliança Que ele tinha com Deus O jovem nunca fez Uma única declaração Exaltando a si mesmo E descartando o Senhor Já ouvi cristãos Declararem Que iriam invadir Os portões do inferno E travaram A batalha espiritual Com o diabo Eu entendi O que queriam dizer Nem mesmo Eles acreditavam Que enfrentariam Algum gigante Apenas com a própria força Entretanto Quem luta O bom combate da fé Precisa ter o cuidado De dar a Deus Toda a glória A Bíblia ensina Que o orgulho Antecede a queda Ver Provérbios 16, 18 O descuido Pode levar alguém A pensar Que é Um tanto quanto especial Em se tratando De batalha espiritual Talvez A pessoa esqueça Que Jesus É o único Que por meio Da morte E ressurreição Invadiu os portões Do inferno E derrotou O maligno Em prol de todos O nosso papel É permanecer Firme na fé Pela obra de Cristo Quando agimos assim Os nossos combates São do Senhor Se nos mantivermos Fieis A sua palavra Infalível Deus Guerreará A nosso favor 1 Samuel 17, 48 E sucedeu que Levantando-se o Filisteu E indo Encontrar-se com Davi Apressou-se Davi E correu ao combate A encontrar-se com Filisteu Quando Filisteu foi Em sua direção Davi Correu até ele Ele Não desafiou o gigante Com a própria força E sim Com a do Senhor Dependendo de que Deus Lutasse no lugar dele A palavra de Deus Na batalha Como se manter no ataque Muitas vezes Frente à investida Do maligno O cristão De modo passivo Espera o ataque Ou então Foge apavorado Sem oferecer resistência Depois se pergunta Por que Deus Não faz algo a seu favor Com relação ao inimigo Entretanto Um versículo No evangelho de Tiago Afirma Sujeitai-vos Pois a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Tiago 4, 7 O agente desse trecho É Vós Em outras palavras O Altíssimo está dizendo Enfrentem vocês O diabo E ele fugirá de vocês Temos permitido Temos permitido Que o maligno Nos coloque Para correr Quando nós É que deveríamos Enfrentá-lo E ele correr Os treinadores Sempre orientam Aos boxeadores Você Você tem de dar O primeiro golpe Ou seja Não devemos esperar Que os nossos adversários Espirituais Ataquem primeiro Quem tem a palavra De Deus No coração Precisa Declamá-la E colocar Na ofensiva Davi Agiu assim E nós sabemos Como a história Terminou 1 Samuel 17 Do 49 ao 52 E Davi meteu a mão No alforje E tomou dali Uma pedra E com a funda Lhe atirou E feriu O filisteu na testa E a pedra Se lhe cravou Na testa E caiu Sobre o seu rosto Em terra Assim Davi Prevaleceu Contra o filisteu Com uma funda E com uma pedra E feriu O filisteu E o matou Sem que Davi Tivesse uma espada Na mão Pelo que Correu Davi E pôs-se em pé Sobre o filisteu E tomou A sua espada E tirou-a Da bainha E o matou E lhe cortou Com ela A cabeça Vendo então Os filisteus Que o seu campeão Era morto Fugiram Então Os homens De Israel E Judá Se levantaram E jubilaram E seguiram Os filisteus Até chegar ao vale E até as portas De Ekron E caíram Os feridos Dos filisteus Pelo caminho De Sarim Até Gat E até Ekron Os gigantes Entre aspas Não tem autoridade Sobre a vida De quem anda Com Deus Todavia Enquanto você Viver num mundo Natural Eles tentarão Confrontá-lo E desafiar a sua fé E confiança No Senhor Como dito antes O inimigo Provoca você Afim de confirmar Se você Acredita mesmo No que afirma Acreditar A sua fé No Altíssimo E na Palavra São apenas Conhecimento Intelectual E afirmações Vazias Ou você Vai partir Para a batalha Quando o maligno Tentar destruir Ou aprisionar Sua vida Com a Palavra De Deus No coração E nos lábios É possível Enfrentar Os gigantes Da vida E combater Qualquer Adversário Espiritual Glorificando O único Que luta E vence As nossas Batalhas Capítulo 7 O Caminho Da Vitória No capítulo Anterior Analisamos A vitória De Davi Sobre o gigante Que ameaçava Israel Também examinamos Como os Israelitas Reagiram Ao se depararem Com gigantes À beira Da terra Prometida Alguns Se recusaram Até mesmo A enfrentá-los O que faltou Àquela geração De cristãos Que se declarou Incapaz De vencer Faltou fé Na palavra De Deus Pois o Altíssimo Já lhes havia Dado aquela terra Mesmo Ouvindo a promessa Os israelitas Se recusaram A tomar posse Dela E como consequências Foram derrotados Eles não Consideravam Estar em condições De viver Os planos De Deus Agora Analisemos A geração Conduzida Pelo profeta Moisés No deserto Os filhos E as filhas Dos que se negaram A acreditar No Senhor E a entrar Na terra Da herança Após a morte De Moisés Josué Assumiu A liderança Do povo De Israel Aqueles Fieis Incluindo Caleb Finalmente Tomaram posse Da bênção E receberam A herança Prometida Quase Quarenta e cinco Anos depois De Moisés Ter enviado Os doze espias A Canaã Aquela nova geração Declarou a Josué Tudo quanto Nos ordenastes Faremos E aonde quer Que nos enviares Iremos Josué 1.16 Na verdade Eles queriam dizer Vamos em frente Lembre-se de que Quando aqueles doze espias Viram os gigantes De Canaã Apenas dois deles Josué e Caleb Permaneceram firmes Na fé Os outros dez Se deixaram abater Pelos obstáculos E pelas ameaças Que enfrentariam Para conquistar A promessa Do Senhor Caleb E a sua Gigantesca Fé em Deus Agora vamos Nos concentrar Na atitude De Caleb Diante dos gigantes Que ele viu Na terra prometida Números 13.30 Então Caleb Fez calar o povo Perante Moisés E disse Subamos Animosamente E possuamos lá Em herança Porque certamente Prevaleceremos Contra ela Eu admiro O ânimo de Caleb Ele teve a postura De quem derruba Gigantes Mesmo após O parecer Favorável dele Os dez Espias descrentes Tentaram Anular A fé De Caleb Eu posso Imaginá-lo Ponderando Com os outros Pessoal Deus Já nos Deu a terra E disse Que ela é nossa Qual é a dificuldade Então Nós podemos Conquistá-la Com a ajuda Do Senhor Dez espias Derrotistas No fundo Eles queriam dizer A terra é rica E fértil Com certeza Mas Nós não vamos lá De jeito algum Seremos devorados Pelos gigantes Ver Números 13 31 32 Havia muitos gigantes Ao sul de Canaã Território que levava A região montanhosa Da terra prometida Anos depois Quando os israelitas Finalmente Começaram a habitar Aquele lugar Caleb ainda tinha Os seus olhos Fitos Em uma das montanhas Embora a terra Fosse habitada Por gigantes Ele demonstrou Possuir Uma fé Inabalável Dá-me este monte Josué 14 12 Partia Despertando O vencedor De gigantes Que há em você E você? Você se vê Como um vencedor De gigantes Ou como Uma vítima Deles Caleb Se via Como um vencedor De gigantes Ele tinha fé O suficiente Para acreditar Que qualquer Adversidade Que tentasse Impedir A conquista De algo Prometido Por Deus Cairia Ou seria Derrubada Por outro lado Os dez espias Incrédulos Se via Como vítimas Garfanhotos Aos olhos Dos gigantes De Canaã Números 13 De grande Estatura Também Vimos ali Gigantes Filhos de Anak Descendentes Dos gigantes E éramos Aos nossos olhos Como gafanhotos E assim Também Éramos Aos seus olhos Um versículo Do livro De provérbios Afirma Como imaginou No seu coração Assim é ele Provérbios 23 7 Parte A Almeida Corrigida Fiel Ou seja Somos o que O nosso coração Define Os dez espias Não foram exceção Eram definidos Por aquilo Que alimentavam No coração Eles agiam E pensavam Como gafanhotos E assim Eles eram Gafanhotos Incapazes De suportar Os desafios Da vida E tomar posse Das promessas De Deus Pela fé Para recebermos E desfrutarmos As bênçãos Do Senhor Como ele planejou Precisamos pensar Como um vencedor De gigantes Ao nos depararmos Com uma promessa Na palavra de Deus A nossa atitude Deve ser diligente Como a de Caleb Quando disse Dá-me este monte Temos de estar Dispostos A enfrentar O gigante Da doença Da escassez Da dúvida Do medo E das oposições Espirituais Que tentam nos impedir De receber As maravilhas Do Altíssimo O nosso sucesso Depende da imagem Que temos De nós mesmos Vencedores gigantes Ou vítimas Descubra o poder Que há em você A receita Do sucesso De quem tomou Posse Das promessas Do Senhor É a confiança Plena Em um Deus Todo-Poderoso De maneira Similar Nós também Precisamos Nos atentar Ao Altíssimo Para assim Possuirmos As bênçãos Por isso A primeira coisa A fazer Afim de se tornar Um vencedor De gigantes É despertar A força Que há dentro De você 1 João 4,4 Filhinhos Sois de Deus E já os tem Desvencido Porque Maior É o que está Em vós Do que o que está No mundo Precisamos Ter consciência De que o Espírito Santo Habita em nós Ao nascermos De novo Ele Que é A maior Força Do universo Vive em nossa Alma recriada Muitos cristãos Não compreendem O papel Fundamental Do Espírito Em nossa vida Ele foi enviado Afim de nos auxiliar A vencer Os gigantes Que se colocam Entre nós E nossas bênçãos Jesus declarou No Evangelho De João Mas eu vos digo A verdade Convém-vos Que eu vá Porque Se eu não for O Consolador Não virá Para vós outros Se porém Eu for Eu vou O enviarei João 16, 7 Revista e atualizada Estude As muitas passagens Bíblicas Sobre a importância Do Consolador Ele é Confortador Conselheiro Advogado Intercessor E fortaleza Ele é Maior do que O diabo E seus demônios Ele é O Espírito Que levantou Jesus Cristo Dos mortos E derrotou Satanás No terrível Combate no inferno E ele vive em você O Espírito Santo É o poder Que habita Em cada cristão Devido a essa verdade O servo de Deus Que se coloca Contra os gigantes Da vida Tem mais entendimento Para resolver um problema Tem mais luz Em si Do que a escuridão Furtiva Tem mais força Do que as preocupações Opressivas Do dia a dia E tem mais vigor Do que a dificuldade Presente O que está em você É maior Do que Qualquer A diversidade Que o aflija Precisamos Aprender A submeter-nos A esse poder Interior Dou graças A Deus Pela nossa capacidade De pensar E avaliar Assim como Pelo nosso senso Comum Entretanto Em alguns momentos Da vida Somente A sabedoria Do Senhor E o conselho Do Espírito Santo Funcionam O Consolador Pode E quer Nos ajudar Devemos Sempre reconhecer A sua presença Em nós O poder Do Consolador Não se limita A estar Em um lugar De cada vez E a sua sabedoria Não se limita A a humana Deus É onipotente Onipresente E onisciente Não existe Gigante Capaz De derrotar Um cristão Conhecedor Da infinita Força E da sabedoria Do Espírito Santo Que reside No íntimo Identifique O gigante A sua frente Uma das coisas Mais importantes Para se tornar Um vencedor De gigantes É identificar O adversário Ou seja A ameaça A ser confrontada Meu pai Sempre dizia Filho Para manter-se Firme Pela fé Você precisa Conhecer O seu oponente Em outras palavras Você precisa Saber Qual é o problema Antes de enfrentá-lo O vício É um gigante Que tem arruinado Muitas vidas Ele rouba A alegria Das pessoas De se tornarem Tudo o que Deus Planejou Para elas Muitos grupos Anônimos São bem sucedidos Na maneira Como lidam Com os vícios Em drogas Álcool Sexo Jogo E assim por diante Todos eles declaram Que o primeiro passo Para a recuperação É admitir A existência Do problema Ao agir desse modo Mesmo que a luta Seja longa A pessoa Já está A meio caminho Da vitória O gigante Que mantinha A pessoa cativa Há tanto tempo Fora exposto É preciso Identificar O gigante Que nos confronta E tenta Nos impedir De tomar posse Da promessa De Deus Todavia Algumas pessoas Têm medo De identificar O inimigo Elas partem Da premissa De que A ignorância Traz felicidade Ou O que os olhos Não veem O coração Não sente Entretanto Aquilo que não Conhecemos Ou que evitamos Reconhecer Pode nos aprisionar Impossibilitando Assim A nossa fruição Das bênçãos Do Altíssimo O poder No nome De Jesus Embora Seja importante Identificar O gigante Que se está Enfrentando Não precisamos Ficar presos A nomes Algumas pessoas Têm pavor De dizer Câncer Por exemplo E por isso Referem-se A doença Como A palavra Que começa Com C Todavia Câncer É apenas Um termo Utilizado Para especificar Um problema Nessa hora Devemos Reconhecer A existência De um nome Mais poderoso E com mais peso Do que o nome Câncer Ou qualquer outro Lemos em Filipenses 2.10 Para que Ao nome de Jesus Se dobre Todo o joelho Dos que estão Nos céus E na terra E debaixo da terra Portanto Não importa Como se chama O seu gigante Ele terá De render-se Ao nome majestoso De Jesus Que é maior Qual gigante Está atrapalhando A sua vida Hoje É o do medo Da insegurança Da preocupação Da enfermidade Da pobreza Do vício Da descrença Quanto mais rápido Detectar o mal Que assola você Mais rápido Será capaz De lidar Com ele Pela fé E vencê-lo De uma vez Por todas Para conquistar As promessas De Deus Você deve Identificar o gigante Que está enfrentando Antes mesmo De pensar Em superá-lo Não permita Que o inimigo Ofusque A sua visão Quando um irmão Ou uma irmã Em Cristo Está combatendo Um gigante Não devemos Minimizar o problema Tentando resolvê-lo Como se fosse Simples As dificuldades E os desafios Da vida São árduos Hoje Os gigantes Rondam a terra Na forma de Doença Pobreza Vício Desânimo E outros males Alguns deles Podem parecer Invencíveis Mas O que é impossível Para o homem É possível Para Deus Ver Lucas 18, 27 O que acontece Porém Quando o gigante É intangível Ou Menor do que parece Muitas vezes As tribulações Se mostrarão Mais assustadoras E poderosas Do que realmente são Antes de reagir A um desafio Mantenha o equilíbrio E ore Pedindo orientação Talvez A situação adversa Não seja um gigante Mas sim Apenas uma sombra Com o formato dele O Senhor Pode dar a você Sabedoria Para saber lidar Com a tribulação E assim Fazê-la Desaparecer logo Ou Ele pode apenas dizer Que mantenha calma E nada faça Enquanto o busca Você Descobrirá Que os problemas Que o afligiam De manhã Provavelmente Já terão Desaparecido Quando a noite chegar Muitas vezes O diabo Faz com que Os problemas Pareçam maiores Do que realmente são Como já afirmado Satanás sabe Que controlará Sua vida Se conseguir levar Você A arena Da dúvida E do medo Não tem como Exercitar a fé Quando se dá lugar Ao medo Enquanto ele está À porta da mente Prestes a entrar É impossível Manter a fé Isso porém Não significa Que você Esteja cedendo A algum pensamento Ou sentimento Assustador A natureza Enganosa Das sombras Você já notou Que Em certos Períodos do dia Dependendo Da posição Da terra Em relação Ao sol Ou a lua A sombra De um objeto Pode fazê-lo Parecer Muito maior Do que ele Realmente é Quando eu era Criança Painéis finos Cobriam As janelas Da minha casa Os matizes Desses painéis Eram opacos O suficiente Para evitar o sol Durante o dia Mas translúcidos Para se ver objetos Através deles Em especial À noite Era possível Recolhê-los Afim de que o sol Entrasse Ou fechá-los Para ter privacidade À noite O luar Ou até mesmo A luz da rua Formava algumas silhuetas Bem assustadoras Por trás Daqueles painéis Para uma criança Sozinha no escuro Aquelas sombras Eram visões Aterrorizantes Quantas vezes Você Ainda pequeno Confundiu O balançar De um galho Com a mão De um homem Se movendo devagar Do lado de fora Da sua janela Você ficava Deitado na cama Se tremendo de medo Por causa Da sombra De uma árvore Inofensiva O diabo Da mesma maneira Gosta Quando temos receio De alguma coisa Que não existe Como a sombra De um gigante E não do próprio As sombras Mudam a perspectiva Das circunstâncias Fazendo tempestade Em copo d'água E muito barulho Por nada Todavia Os seus efeitos Podem ser devastadores Pense por exemplo Nos problemas Que poderiam surgir Se você agisse Influenciado Pela visão De uma sombra Ou de uma mentira Ao achar Que é odiado Por todos No seu trabalho Se você Alimentar Tal pensamento Não vai demorar Até que alguém Sem intenção Diga ou faça Algo Que descompense Você Isso é Como reagir A uma versão Opaca E distorcida Da realidade Certa vez Li a história De um homem Que acordou À noite E ao olhar Pela janela Do quarto Viu uma figura Sombria Na penumbra Do luar Movendo-se Em direção À casa O vulto Recuou Alguns passos Porém Em seguida Continuou O trajeto Rumo à residência Totalmente Desperto E com a adrenalina Pulsando pelo corpo O homem Pegou uma arma No armário Abriu a porta Dos fundos E atirou Na figura Ameaçadora Ele esvaziou Todos os cartuchos Do rifle Mas o vulto Continuava A se mexer A esposa Acordou Com o barulho Dos tiros E correu Para a porta Ela se irritou Com o marido Pois ele tinha Acabado de deixar O seu melhor vestido Cheio de buracos A peça Estava secando No varal Essa É uma história Divertida Mas As situações Que nos apavoram Na vida Mesmo sendo Imaginação Não tem graça Na verdade Embora não passem De interpretações Erróneas As imagens Feitas de Fumaças E reflexos Podem arruinar A vida das pessoas Precisamos aprender A nos render E a ficar firmes Na verdadeira Palavra de Deus Somente assim Será possível Navegar Pelas sombras Que nos roubam O foco E nos fazem Perder o rumo Identifique os pontos Fortes E os fracos Do seu gigante Quem quer Ser um vencedor De gigantes Precisa Identificar os pontos Fortes E os pontos Fracos Do seu oponente Lemos na segunda Epístola de Paulo Aos Coríntios Para que não sejamos Vencidos por Satanás Porque Não ignoramos Os seus ardis Segunda Coríntios 2.10 Parte C E 11 O nosso inimigo O diabo Leva vantagem Sobre nós Quando ignoramos Os seus esquemas Isto é Os seus Modus operandi Modo de agir A única maneira De reconhecermos Tais métodos E de enfrentá-los É pelo conhecimento Da palavra de Deus Da nossa identidade Em Cristo E do Espírito Santo O poder que habita Em cada um de nós É por isso Que insisto Com veemência Que é importante Ler Estudar E meditar Na palavra Se mantiver Esta prática Você terá Uma vida cristã Vitoriosa No entanto Quem não a desenvolver Ficará perdido Ao ser confrontado Por gigantes Vou ilustrar Esta verdade Com o exemplo Do cotidiano Qualquer treinador Sério Sabe que Para ser vitorioso Precisa conhecer As qualidades E as falhas Do time adversário Por isso Ele assiste A horas De gravações Das partidas Afim de Identificar As jogadas favoritas E os melhores Lances do oponente Além das fraquezas O tendão De Aquiles Ao se preparar Para uma importante Partida O treinador Deve usar O que aprendeu Para fortalecer A própria equipe Contra as habilidades Do adversário Explorando também As debilidades Dele Você pode notar Que um time Nunca ataca A outra equipe No que ela é forte Pelo contrário Os esportistas Se beneficiam Do ponto De vulnerabilidade Do oponente É preciso reconhecer Portanto As forças E fraquezas Do maligno Bem como As suas próprias Habilidades E deficiências É necessário Enfatizar Os seus talentos E trabalhar As suas falhas Contra os ataques De Satanás Conforme já dito O maligno É hábil Em enganar Distrair E seduzir Afastando as pessoas Da palavra de Deus E da esfera Da fé Se ele conseguir Fazer Com que a pessoa Comece a duvidar Das escrituras Ou a questionar A própria fé Ela será derrotada Com facilidade Todavia Quando você Prende o diabo No domínio Da fé E da confiança Declarando Sem vacilar O que está escrito Ele não é páreo Para você Nem para o poder Da palavra Conheça As suas armas Espirituais Lembre-se Do que Jesus Disse No evangelho De João Sem mim Nada podeis Fazer João 15 5 Partibé Isso significa Que Se estiver afastado De Jesus O verbo vivo Você perderá O embate Contra os gigantes Da vida Por isso O próximo passo Afim de se tornar Um vencedor De gigantes É saber Quais são As suas armas Espirituais Nosso arsenal Espiritual Está enumerado Em Efésios 6 Do 10 ao 18 E cada um Daqueles componentes Da armadura Ou da artilharia Está conectado De maneira essencial Às escrituras O verso 17 Por exemplo Diz Tomai também O capacete Da salvação E a espada Do espírito Que é A palavra De Deus Nós sabemos Que Quando a palavra Do Senhor Faz morada Em nosso íntimo E a declaramos Pela fé Ela se torna Algo poderoso Mas não basta Anunciar Qualquer versículo Para produzir Essa força Capaz de derrubar Gigantes É preciso Declarar A escritura Certa Para alcançar Esse objetivo Inúmeras vezes Presenciei Pessoas Enfrentando Grandes Dificuldades Sem munição Espiritual No arsenal Para suprir A necessidade Delas Já havia Indivíduos Que precisavam Ter a saúde Restaurada Por exemplo Porém estudavam Incessantemente Sobre o fim Dos tempos Na Bíblia Eles eram Versados Em escatologia Mas não era Capaz de citar De cor Um só Versículo Sobre cura O apóstolo Paulo Escreveu A igreja De corinto Acerca Da importância De acreditar E professar Aquilo que se crê E temos Portanto O mesmo Espírito de fé Como está escrito Cri Por isto falei Nós cremos Também Por isso Também falamos Segunda Coríntios 4.13 Muitos de nós Estamos familiarizados Com o que Jesus Disse Sobre crer E professar Marcos 11.23 Porque Em verdade Vos digo Que Qualquer Que disser A este monte Ergue-te E lança-te No mar E não duvidar Em seu coração Mas crer Que se fará Aquilo que diz Tudo O que disser Lhe será feito Essa passagem Evidencia A importância Do princípio De crer E professar Entretanto Igualmente Primordial É conciliar O que confessamos E no que acreditamos Com a nossa necessidade Em outras palavras Crer E declarar Que Pelas suas feridas Fortiçarados 1 Pedro 2.24 Parte C Não ajudará muito Se o seu desespero For na área financeira Imagina que você Tenha um rifle Calibre 30 Mas apenas munição Calibre 20 Apesar de eficaz O projétil Não serve para sua arma Para todos os efeitos Daria no mesmo Se você não tivesse Rifle algum Precisamos Da munição adequada Ou seja Do versículo certo Para usar na arma Crer E professar A palavra de Deus Para cada confronto Uma arma Em vez de exercitar A autoridade Dada por Deus Os cristãos Costumam levar As suas dificuldades Para reuniões De oração Quem precisa De dinheiro extra Para cumprir Algumas obrigações Financeiras Por exemplo Talvez não precise Frequentar Uma reunião Mas sim Ordenar que Satanás Tirem as mãos Dos seus proventos E depois Liberar os espíritos Ministradores Anjos Afim de que consigam O valor desejado Vê Lucas 10,19 E Hebreus 1,14 Talvez seja necessário Dizer aos anjos Em nome de Jesus Vão e tragam o dinheiro Ou então seja o caso De simplesmente Manter-se firme Ao escrito em Filipenses 4,19 Ou em algum outro versículo De igual teor Ao contrário de orar Durante horas intermináveis É capaz de que seja preciso Apenas plantar os pés Na palavra do Senhor E declarar O meu Deus Segundo as suas riquezas Suprirá todas as minhas Necessidades em glória Não me entenda mal Eu não sou contra orar Afinal Essa prática é poderosa E devemos lançar Mão delas mais vezes Em alguns momentos Porém Não precisamos De extensas horas De oração Mas sim De dar um passo de fé E agir De acordo com o que professamos Davi Não participou De um encontro De intercessão Antes de enfrentar Golias De certo Tinha uma vida de oração Enquanto cuidava Do rebanho do pai Deus também Não convidou os israelitas Para uma reunião De oração Antes de entrarem Na terra prometida O Altíssimo Simplesmente Estabeleceu o plano E instruiu Seu povo A obedecer E a confiar No planejado A prece Tem um papel Essencial Na vida Do servo De Deus Precisamos Orar Incessantemente Para manter A caminhada Espiritual Com o Senhor E estar Em sintonia Com o Seu Espírito Todavia Nem todo O clamor Do mundo Pode substituir A obediência O ato De dar um passo De fé E de agir Conforme O declarado Pelo Altíssimo Nas escrituras Ative As Suas Armas Ler E estudar A Bíblia Meditando Nela Até o seu coração Encher-se Da verdade É muito importante No entanto A palavra De Deus Que permanece No íntimo Sem ser Declarada Não tem efeito Contra as tribulações Por isso A próxima etapa A ser realizada A fim de se tornar Um vencedor De gigantes É Ativar As Suas Armas O diabo Não é páreo Para um cristão Cujo arsenal Está repleto De artilharia espiritual E que o usa Para derrotar O gigante Que afronta Sua vida Carregado De fé Mas Sem poder De fogo Quando estava No exército Eu treinava Com um rifle Semi-automático Durante o treinamento Tivemos de aprender Tudo sobre aquela arma Foi preciso Conhecê-la Por dentro E por fora Aprendemos Como limpá-la Carregá-la E o mais importante Atirar com ela Para carregar Este tipo De rifle É preciso Abrir o pente Antes de inserir O cartucho De munição Entretanto Entretanto O carregador Precisará Ser liberado Para que o projétil Entre no cano Ou seja Você pode carregar A arma Engatilhá-la E ainda assim Não ter como Disparar Um tiro Sequer Em outras palavras Você tem em mãos Um rifle carregado Mas Completamente Inútil Se não for ativado De modo adequado Como pode perceber Não basta ter uma arma É preciso saber Como ativá-la Para poder usá-la Da mesma maneira Não basta ter fé Devemos aprender A colocá-la em prática Para vencermos As tribulações É preciso desenvolver Um espírito de fé Acreditando Na palavra de Deus E A declarando O meu pai Me deixou Um legado de fé Porque ele sempre viveu Com convicção Como Caleb Meu pai Perseverou Em seguir o Senhor Ver números 14 e 24 Derrotando gigantes E tomando posse Das promessas Do Altíssimo Diante das situações Extraordinárias O que ele ministrava De púlpito E no material De ensino Era aplicado Na própria vida Você nasceu Para derrubar gigantes Portanto Também pode transmitir Um legado de fé Para os seus filhos E netos Nenhuma adversidade Pode abater Quem sabe usar A própria artilharia espiritual Crendo e declarando A palavra de Deus Pela fé Para se tornar Um vencedor Confesse as escrituras Sem cessar Ousadamente Enfrentando o gigante E os vendo cair Destruídos Diante dos seus olhos Capítulo 8 Características De um vencedor De gigantes Já vimos Que todos Passam por Períodos difíceis Também sabemos Que Deus Capacita o cristão A ser vitorioso Em meio aos problemas A derrubar gigantes Ou seja A triunfar Sobre a opressão Espiritual E assim Receber A benção prometida Entretanto Nem todas as pessoas São bem sucedidas Nas batalhas da vida E chegam A outra margem Algumas Deixam de responder Ao chamado Para serem vencedoras De gigantes Porque isso Requer um compromisso Profundo Com o altíssimo E a sua palavra Quem é Um vencedor De gigantes Tem os próprios desafios Sempre enfrentará Críticas Por andar pela fé Por exemplo As pessoas dirão Que você é arrogante Confiante demais Ou presunçoso Talvez você seja Insultado E chamado De fanático Ou de louco Por causa Do seu zelo Aquele que derruba gigantes Paga um preço Por ter Esse tipo De atitude Mas as recompensas Pela vitória Fazem valer a pena O enfrentamento Dessa oposição Neste capítulo Analisaremos Algumas características De um homem Vitorioso Ao estudarmos Como Davi Derrotou Golias Com certeza Essas particularidades O ajudarão A se identificar E mostrarão Em quais áreas Você precisa Se desenvolver Afim de triunfar Nos combates Da vida Um vencedor De gigantes Não se distrai Com críticas E perseguições Sempre haverá Alguém criticando O vencedor De gigantes Pela sua caminhada De fé Em busca Das promessas De Deus Davi Recebeu críticas E foi perseguido Pelo próprio irmão Antes mesmo De ter confrontado Golias Vejamos 1 Samuel 17 Do 26 ao 28 Então falou Davi Aos homens Que estavam com ele Dizendo Que farão Aquele homem Que ferir A este filisteu E tirar A afronta De sobre Israel Quem é pois Este incircunciso Filisteu Para afrontar Os exércitos Do Deus vivo E o povo Lhe tornou a falar Conforme aquela palavra Dizendo Assim farão Ao homem Que o ferir E ouvindo Eliabe Seu irmão Mais velho Falaram aqueles homens Acendeu-se A ira de Eliabe Contra Davi E disse Por que desceste aqui? E a quem Deixastes Aquelas poucas ovelhas No deserto? Bem conheço A tua presunção E a maldade Do teu coração Que desceste Para ver a peleja Eliabe Menosprezou Seu irmão Porque ele tinha A disposição De um vitorioso O verso 28 Afirma que Acendeu-se A ira de Eliabe Contra Davi Alguém já se voltou Contra você Por causa Da sua fé Em Deus? Essa pessoa Possivelmente Sabia Da própria Falta de compromisso De prosseguir Rumo às promessas Do Senhor Ou Então não compreendia As suas atitudes Como dizia Meu pai Se as pessoas Não estão a favor Elas estão contra É fácil Criticar O que não se entende Portanto Quem quer vencer As adversidades Tem de estar Preparado Para receber Opiniões contrárias Ou para virar Motivo de piada Até mesmo De amigos próximos E familiares Veja o comportamento De Davi Depois de ter sido Ridicularizado Por Eliabe 1 Samuel 17 29 e 30 Então disse Davi Que fiz eu agora? Porventura não há razão Para isso? E desviou-se dele Para outro E falou Conforme aquela palavra E o povo Lhe tornou a responder Conforme as primeiras palavras Davi Não satisfez A curiosidade do irmão Nem pregou Um sermão Para ele Aquele jovem Temente a Deus Apenas questionou O que eu fiz de errado? Não posso fazer perguntas? A atitude de Davi Após esses questionamentos É importante Ele se desviou De Eliabe Quando o irmão Começou a censurá-lo Davi simplesmente O ignorou E continuou a perguntar Sobre o filisteu Que desafiou Os exércitos de Israel Você também Precisa contornar Os seus críticos Em vez de tentar Mudar A opinião deles Talvez seja melhor Você se afastar A crítica É capaz De fazer alguém Perder a batalha Contra um gigante E assim Deixar de receber As bênçãos Davi Não era esse tipo De pessoa Embora o seu irmão Mais velho O tivesse tratado Com desdém Davi se desviou Dele E concentrado Continuou a questionar E o gigante Filisteu Quem ele pensa Que é Quem matá-lo Ganhará alguma coisa Um vencedor De gigantes É confiante Não vacila Nem duvida Depois de Davi Perguntar Sobre o gigante Filisteu E as recompensas Prometidas A quem o matasse Alguém Alertou o rei Então Saúl Chamou o jovem 1 Samuel 17 31 e 32 E Ouvidas as palavras Que Davi havia falado Os anunciaram A Saúl E mandou Em busca dele E Davi Disse a Saúl Não desfaleça O coração De ninguém Por causa dele Teu servo Irá E pelejará Contra este filisteu Davi Não disse a Saúl Bem Acho que eu poderia Tentar dar um jeito Nesse gigante Ou Verei o que posso fazer Ele declarou Com firmeza Homens Não fiquem abatidos Eu vou cuidar Dessa situação A atitude De Davi Me fez lembrar De um zagueiro De futebol americano Dos tempos De colégio No início Dos anos De 1960 No outono De 1963 O time da escola Estava jogando A última partida Da liga Pelo campeonato Estadual A outra equipe Estava na frente Num placar E faltavam Poucos segundos Para o término Do jogo O time da escola Ficou com a posse Da bola Na sua própria Linha de fundo Aquele zagueiro Correu pela lateral Até o grupo E ficou de joelhos Reanimando Seus companheiros Ao dizer Não tenham medo Jimmy está aqui Nós vamos fazer o seguinte E então Jimmy Começou a estabelecer Algumas jogadas E táticas Depois disse Vamos lá Naqueles segundos Finais O time da escola Mesmo em desvantagem Avançou pelo campo E marcou o ponto decisivo Ganhando o título estadual A equipe adversária Era a favorita Na partida Entretanto A confiança De um zagueiro Contagiou Todo o time Que assim Conseguiu Alcançar a vitória De certo Algumas pessoas Se ofenderam Com a convicção De Jimmy Na própria capacidade E na dos companheiros No entanto Muitas outras Ficaram gratas Pela expressiva Liderança Daquele jovem Jimmy Estava firme No compromisso Com a vitória Ele se recusou A duvidar Mesmo quando Todas as chances Estavam se esgotando E o tempo Chegava ao fim Jimmy Confiou Nas habilidades Naturais Mas Davi Tinha total Confiança Em Deus E na sua Grande competência E poder É essa Confiança Inabalável Que um vencedor De gigantes Precisa ter Um vencedor De gigantes É autêntico Muitas vezes Tentamos obter Sucesso Imitando as ações De outras pessoas As igrejas Agem assim O tempo todo O pastor Percebe Que Determinada Programação Está dando certo Está dando certo Em outra igreja Então Institui a mesma Coisa na sua Congregação Isso porém Nem sempre funciona Um pastor Ou um líder De ministério Precisa descobrir O que Deus Deseja que ele faça E colocar isso Em prática Em vez de apenas Copiar o que Outra pessoa Está fazendo Saúl Queria que Davi Combatesse o gigante Como ele mesmo Combateria Com uma armadura Completa E as armas De um homem de guerra Na verdade O rei não teve Muita confiança Naquele jovem pastor 1 Samuel 17 Do 33 ao 39 Porém Saúl disse a Davi Contra este filisteu Não poderás ir Para pelejar com ele Pois tu ainda és moço E ele homem de guerra Desde a sua mocidade Então disse Davi A Saúl Teu servo Apacentava as ovelhas De seu pai E vinha um leão Ou um urso E tomava uma ovelha Do rebanho E eu saia após ele E o feria E a livrava Da sua boca E levantando-se ele Contra mim Lançava-lhe Mão da barba E o feria E o matava Assim Feria o teu servo O leão Como o urso Assim será Este incircunciso filisteu Como um deles Porquanto afrontou Os exércitos Do Deus vivo Disse mais Davi O Senhor me livrou Da mão do leão E da do urso Ele me livrará Da mão deste filisteu Então disse Saúl a Davi Vai-te embora E o Senhor Seja contigo E Saúl Primeiro quero destacar Que Davi Estava preparado Para combater o gigante Pois em experiências Anteriores Ele já havia provado Do seu resultado De se confiar em Deus Ele não se ofereceu Para lutar Fundamentado No que já tinha Ouvido falar Sobre o Senhor Ou na experiência De outra pessoa Com ele Davi possuía Experiências Pessoais Com o Altíssimo Da mesma maneira Quem quer transpor As barreiras Da adversidade Precisa ter um compromisso Pessoal com Deus E com a palavra É impossível Você ser bem sucedido Se desafiar Os gigantes da vida Com base na fé Do cônjuge Dos pais Do pastor Ou dos amigos O que nos faz Ultrapassar os limites É o conhecimento Adquirido E no que acreditamos Acerca da palavra De Deus E também O que estamos Dispostos a fazer Além disso Observe que Após ter concordado Com a luta De Davi Contra Golias Saúl colocou A própria armadura No jovem Entretanto Quando tentou andar Com a vestimenta Do rei Davi percebeu Que ela não lhe cabia bem Ele nunca a havia usado Você já ouviu Algum adolescente Dizendo que Não pode vestir Determinada peça De roupa Porque Ela o faz Parecer Outra pessoa O futuro rei De Israel Praticamente Disse o mesmo Sobre usar A armadura De Saúl A vestimenta Do rei O deixara Desconfortável Por isso Por isso Ele atirou Davi Não tentou ser Quem ele não era Na vida Não devemos copiar A fé do outro De certo Precisamos ter amizade Com pessoas Da mesma fé E em quem podemos Nos inspirar No modo de viver O Senhor Porém Espera que tenhamos Uma caminhada Pessoal com ele Deus deseja Que o nosso desenvolvimento Espírito Alma e corpo Esteja de acordo Com os seus planos E o seu chamado Para a nossa vida Ele não quer Que você tente Ser outra pessoa Mesmo que seja Um rei Ou alguém importante Tentar caber Num molde Feito para outro É falhar Em identificar Os planos de Deus Para a sua vida Chega de falsa fé As pessoas Que aderem A prática Do movimento Palavra de fé Falam muito Sobre manter A confissão Da palavra de Deus Nos lábios Essa confissão Contudo Precisa ser De coração Não apenas Do intelecto Ou seja Deve ser pessoal E verdadeira Não uma simples Repetição Do que ouvimos Alguém dizer A minha experiência Como pastor De uma grande igreja Líder de um Ministério Internacional E diretor De um centro De treinamento Ministerial Me possibilitou Ver pessoas Agindo Em desacordo Com a fé Simplesmente Para imitar Algo que viram Que deu certo Com os outros Já ouvi Testemunhos Inspiradores De como o Senhor Levou alguém A semear Na vida alheia E abençoou De maneira Sobrenatural Distribuindo Além da medida Da semente plantada Por exemplo Alguns cristãos De boa fé Escutaram a mesma História E decidiram Agir igual Então Fizeram doações Relevantes Nada aconteceu Porém Aquelas pessoas Se entristeceram Achando que Deus Havia falhado Mas Ele sequer Havia pedido Alguma oferta A elas Certa vez Um aluno Do nosso centro De treinamento Compartilhou Que Deus O levara A doar O próprio Carro Ele obedeceu O que o Senhor Lhe dissera E logo depois Fora abençoado Com um veículo Novo Outro aluno Ouviu esse testemunho E decidiu Dar o dele também Até o fim Do ano letivo Porém Esse aluno Ainda estava a pé Aquele jovem Deu seu automóvel De maneira insensata Ele copiou A experiência alheia O Altíssimo Não lhe disse Para fazer aquilo Não se trata De falta de fé Daquele rapaz Ele só tentou Agir de acordo Com a manifestação De fé E obediência De outra pessoa Em vez de ouvir O que Deus Estava lhe falando Pessoalmente Eu não estou Dizendo que Devemos fazer Doações Apenas depois De escutarmos Essa orientação De Deus O Senhor Quer as nossas Ofertas Mas elas Devem ser feitas De coração A Bíblia declara Deus ama Ao que dá Com alegria 2 Coríntios 9 7 Parte B Não devemos dar Para receber Algo em troca Entretanto Quando o Altíssimo Nos leva a plantar Uma semente específica Como foi o caso Daquele primeiro estudante Que doou o carro Podemos confiar Que ele Já tem planos Para multiplicar A semente plantada Abençoando a nossa fé E obediência Em dar Ver 2 Coríntios 9 10 Deus Não faz Acepção de pessoas Veratos 10 34 O que ele faz Por um Faz por outro No entanto Receber do Senhor Envolve A fé pessoal É preciso Conhecer O nível Da própria fé Recusando Ultrapassá-lo O cristão Precisa Ir para a batalha Usando a armadura E a artilharia As quais Ele sabe Que funciona Para si mesmo Um vencedor De gigantes Não imita A fé Nem as atitudes De alguém Ele conhece As próprias origens E sabe Para onde Caminha na vida Um vencedor De gigantes Não está Preocupado Com o que A pessoa Ao lado Está fazendo Ele tem Os olhos Fixos Em Jesus E na sua Palavra Um vencedor De gigantes É fiel Davi Não acordou Um dia De uma hora Para outra Dizendo Acho que vou Fazer alguma Grande façanha Para Deus Não O Senhor Preparou Aquele jovem Desde os mínimos Detalhes Antes de colocá-lo Face a face Com o gigante O futuro Rei de Israel Demonstrou Fidelidade Nas pequenas Coisas Enquanto Pastoreava Os rebanhos Do pai Davi Levava o trabalho Com seriedade Pois Quando um leão E um urso Vieram ameaçar A segurança Das ovelhas Ele matou O predador Defendendo Os animais Que estavam Sob os seus cuidados Alguns cristãos São descuidados Em suas tarefas Desejam Ser bem sucedidos Mas Não querem fazer O necessário Para alcançarem O sucesso Entretanto O Senhor Está à procura De fidelidade Em Lucas 16 12 Lemos E Se no alheio Não fostes Fieis Quem vos dará O que é vós Davi Não estava Destinado A cuidar De ovelhas Pelo resto Da vida No entanto Enquanto Era responsável Pelos rebanhos Do pai Ele levava Suas responsabilidades A sério Se quisermos Ser vencedores De gigantes Também devemos Praticar A lealdade Em tudo O que fazemos O sucesso Demanda tempo E esforço Ele não acontece Da noite Para o dia Muitos jovens Desportistas Sonham Com um Contrato Profissional Entretanto Poucos percebem O sacrifício E a dedicação Necessários Para alcançarem Seus objetivos Outros Têm metas Admiráveis Mas Apenas serão Atingidas Se eles Se dedicarem Aos pormenores Conheço um homem Que trabalhou Como técnico assistente Na universidade De Iowa Quando BJ Armstrong Ex-jogador Profissional de basquete Estudava lá Ele contou Que O jovem atleta Ficava até tarde No ginásio Nos fins de semana Treinando passes E arremessos Na verdade Esse meu conhecido O ajudava Fazendo muitos lançamentos Para que praticasse Arremesso De longa distância Certa vez Alguém sugeriu Que BJ Armstrong Tirasse uma folga Na sexta-feira À noite E saísse Para relaxar E se divertir O então jogador Universitário Respondeu Quando eu estiver Na NBA Eu vou poder Sair na sexta-feira À noite Nesse momento Eu estou fazendo O que é preciso Para chegar lá BJ Armstrong Foi o maior líder De assistências Da universidade De Iowa De todos os tempos E jogou No Chicago Bulls Time no qual Desfrutou De uma ilustre carreira Ele foi O terceiro melhor Armador da temporada De 1993 A 94 Na temporada Anterior Ele recebeu O prêmio Da NBA De melhor percentual De arremesso Da linha de três pontos Com uma marca Espetacular Talvez Alguém olhe Para a história De vida De BJ Armstrong E diga Ele teve Muita sorte Em conseguir Ser um jogador Profissional de basquete Entretanto O seu sucesso Não foi obra Do acaso Não BJ Armstrong Foi fiel E a sua Determinação E perseverança Trouxeram benefícios A longo prazo É possível Ser fiel Ou infiel Quanto a palavra De Deus Fidelidade Significa ser Um cumpridor Da palavra Ver Tiago 1.23 Mesmo contra A própria vontade Se você é fiel E está determinado A ver A manifestação De algo No qual acredita No momento Em que pensar Na benção prometida Ergam as mãos E louve a Deus Pelos seus feitos Mesmo que nada Esteja vendo Acontecer No mundo natural Se por um instante Você pensar Que não conseguirá Aquilo que tem orado Revide esse sentimento Com as escrituras E o leve cativo Os seus pensamentos Devem estar Alinhados Com a palavra Ver 2 Coríntios 10.5 Lembro-me Do meu pai Contando uma história A respeito Da primeira vez Em que aprendeu A depositar As suas inquietações Sobre o Senhor Uma situação O preocupava Mas Ele havia aprendido Um versículo 1 Pedro 5.7 O qual falava De lançar Sobre o Senhor Toda a ansiedade Então Ele parou E declarou Com firmeza Não Eu não quero Essa preocupação Eu a lanço Sobre o Senhor Deus Agora O problema É seu E não o meu Meu pai afirmou Que Foi difícil A princípio Ele era Campeão mundial Em preocupações Como o próprio Costumava dizer No início A inquietação Surgia muitas vezes Durante a noite Papai se levantava Da cama Ajoelhava-se No chão E orava Senhor Eu não quero Essa perturbação Eu a depositei Sobre o Senhor E não a quero De volta Ele fez isso Diversas vezes Noite e dia Até se tornar Fácil Deixar a situação Angustiante Aos cuidados Do Altíssimo O Senhor Sempre cuidava De tudo Pois O meu pai Era fiel A palavra E as coisas Dele No texto De provérbios 28 20 Parte A Lemos O homem fiel Abundará em bênçãos E nós Somos leais A nossa família Ao trabalho E a igreja Somos fiéis Nas ofertas Ou Ofertamos Esporadicamente Uma vez ou outra Quando estamos dispostos Temos honrado Os relacionarmos Com a nossa congregação Como orientam As escrituras Ver Hebreus 10 25 Ou A nossa presença Na igreja É inconstante Amigo Não dá Para querer Vencer gigantes Se a igreja Está na televisão Da sua sala De estar Ou em um CD Deus Não nos teria Dito Para Não deixarmos De congregar Como corpo De uma igreja Local Se isso Não fosse Importante Para Recebemos As promessas Do Altíssimo Devemos Obedecer A todos Os seus Conselhos Com fidelidade Não apenas As nossas Passagens Favoritas Quem quer Se levantar Triunfante Sobre os gigantes Da vida Não se intimida Com críticas Confia no Senhor E se recusa A ser Um Imitador Capítulo 9 Um vencedor De gigantes Obedece A palavra Um vencedor De gigantes Não para De crescer Espiritualmente O crescimento Espiritual Do cristão É determinado Pelo uso Que ele faz Da palavra De Deus Na vida dele Os que progridem Espiritualmente Tornando-se Vencedores De gigantes Agem de acordo Com as escrituras E mantêm-se Fiel a ela E em obedecê-la Aceitar Cristo Como salvador Pessoal É o máximo Que algumas pessoas Maltratadas E derrotadas Pelas adversidades Conseguem Elas podem Amar o Senhor Mas não passam De bebês Espirituais E não possuem Instrumentos Para enfrentar Os gigantes Que se colocam Entre elas E a vida Planejada Por Deus Assim Como o bebê Nasce E desenvolve-se Naturalmente Nós precisamos De crescimento Espiritual Os servos De Deus Devem sempre Caminhar Com o Senhor E respeitar A palavra Como o seu sustento Jesus O verbo vivo Disse Sem mim Nada podereis fazer João 15 5 Parte C Não devemos Estagnar Espiritualmente É necessário Continuar Caminhando Com o Altíssimo Conquistando Novas terras E recebendo As promessas Também Precisamos Ajudar Outros Irmãos A crescerem Na jornada Com Jesus Muitas pessoas Que estão Na fé Entre aspas Há muito tempo Criticam Quem não Alcançou A mesma Maturidade Espiritual No entanto No Evangelho De Lucas Lemos E a qualquer Que muito For dado Muito se lhe pedirá E ao que muito Se lhe confiou Muito mais Se lhe pedirá Lucas 12 48 Parte B Em vez de julgar Precisamos Estar atentos A permanecer Fazendo O que sabemos E ensinar A outras pessoas Com paciência E mansidão Vem 2 Timóteo 2 24 Alguns desconhecem Que precisam Crescer Em espírito Outros Se recusam A isso Porque não Querem Que Deus Lhe peça Algo Essas pessoas Pagam um alto Preço Por terem Essa atitude Pois Em se tratando Da esfera Espiritual Ignorância Não é bênção Para muitos Isso não Será desculpa Quando se colocarem Diante do Senhor Para prestar Contas Do que fizeram Com a vida Deles E com a nova Vida Dada por Cristo A eles Quando não Estamos firmes E maduros Na fé O suficiente Para resistir Ao diabo Ele se beneficia Mesmo um Neófito Sabe recorrer A Deus Em tempos Difíceis Entretanto Quem se Recusa A crescer Espiritualmente Não pode Alegar Desconhecer As circunstâncias Quando as Tempestades Da adversidade Começarem A soprar E os gigantes Aparecerem Essas pessoas São chamadas A maturidade espiritual Assim como são Todos os que entregam O coração ao Senhor Um vencedor de gigantes Abençoa outras vidas Com o que tem É fácil Dar tapinha Nas costas De quem precisa E confortar Essa pessoa Dizendo que O Altíssimo Vai suprir As necessidades Dela Ou mesmo Orar por isso De certo Devemos Interceder Pelos outros Entretanto A palavra De Deus Ensina Que Se temos Condições De ajudar Os necessitados Devemos Assisti-los Sem fazer Ouvido De mercador E esperar Que outra Pessoa Se disponha A fazer 1 João 3 Do 16 Ao 18 Conhecemos O amor Nisto Que ele Deu a sua Vida Por nós E nós Devemos Dar a vida Pelos irmãos Quem pois Tiver Bens Do mundo E vendo Seu irmão Necessitado Lhe cerrar O seu coração Como estará Nele A caridade De Deus Meus filhinhos Não amemos De palavra Nem de língua Mas por obra E em verdade Essa passagem Fala de amar O irmão Por obra E em verdade Não apenas Com palavras Às vezes As pessoas Não precisam De um tapinha Nas costas Ou de uma Citação Bíblica Tanto quanto Necessitam De algo Para comer Quem quer Vencer gigantes Deve estender A mão Da bênção Afim de levar Conforto A quem carece De algo Veremos No trecho A seguir Como Davi Foi usado Para confortar Saúl Mesmo antes De enfrentar O gigante Golias 1 Samuel 16 Do 14 A 23 NVI O Espírito Do Senhor Se retirou De Saúl E um Espírito Maligno Vindo da parte Do Senhor O atormentava Os oficiais De Saúl Lhe disseram Há um Espírito Maligno Mandado por Deus Te atormentando Que o nosso soberano Mande estes seus servos Procurar um homem Que saiba tocar Arpa Quando o Espírito Maligno Vindo da parte De Deus Se apoderar De ti O homem Tocará Arpa E tu Te sentirás Melhor E Saúl Respondeu Aos que o serviam Encontrem Alguém Que toque Bem E tragam-no Até aqui Um dos oficiais Respondeu Conheço Um filho de Jessé De Belém Que sabe Tocar arpa É um guerreiro valente Sabe falar bem Tem boa aparência E o Senhor Está com ele Então Saúl Mandou mensageiros A Jessé Com a seguinte mensagem É envie-me Seu filho Davi Que cuida Das ovelhas Jessé Apanhou um jumento E o carregou De pães Uma vasilha De couro Cheia de vinho E um cabrito E os enviou Saúl Por meio De Davi Seu filho Davi Apresentou-se A Saúl E passou A trabalhar Para ele Saúl Gostou Muito dele E Davi Tornou-se Seu escudeiro Então Saúl Davi Davi Era o homem De quem Ele precisava O servo Do rei Conhecia A reputação Daquele jovem Temente a Deus E o recomendou Para servir A Saúl Ele disse Conheço Conheço Por um dom minha equipe indicou uma pessoa porque observou que ela sempre abençoava outros com seus dons e talentos. A maioria das promoções profissionais acontece porque as pessoas estabelecem sua reputação como abençoadoras da empresa para a qual trabalham. Eu encorajo a se fazer algumas perguntas. Quando as pessoas me olham, elas percebem que o Senhor está comigo? Elas notam o desenvolvimento das minhas habilidades ou do meu ofício? Elas veem em mim um espírito generoso e manso, o qual deseja dar em vez de sempre pedir? Quem é abençoador encoraja e ergue vidas. É alguém que dá palavras de conforto e se tornam uma bênção. Muitos cristãos estão mais preocupados em ser abençoados do que ser uma bênção. Entretanto, para ser um vencedor de gigantes, é necessário abençoar outras vidas. Na casa dos meus pais, não houve uma vez em que eu escutasse meu pai orar. Senhor, me abençoe. Pelo contrário, ele sempre orava. Deus, faça de mim uma bênção. Quantas pessoas nós conhecemos que oram mais ao estilo, pai, abençoe a minha vida, meu cônjuge e nossos filhos, nós e a mais ninguém. Não é errado pedir coisas a Deus, entretanto, há um momento para isso, assim como existe uma oportunidade para dar e abençoar outras almas. Com frequência, as pessoas perdem a perspectiva e gastam todo o tempo delas concentradas em si mesmas e nas próprias necessidades. No entanto, o Altíssimo está levantando uma geração de vencedores gigantes que buscam meios de priorizar o irmão e ser a bênção tão desejada pelo Senhor. Um vencedor de gigantes é corajoso. O rei Davi disse a seu filho Salomão Esforça-te e tem bom ânimo. 1 Crônicas 28, 20, parte A Por que ele falou isso? Porque o rei sabia que para Salomão se tornar um vencedor de gigante, isto é, ser bem sucedido ao enfrentar os desafios da vida, ele teria de ser corajoso. O medo é inimigo mortal da fé e da caminhada espiritual. Ele precisa ser eliminado se você tem expectativas de derrubar gigantes e triunfar. Veja como Davi era valente e audacioso desde jovem quando ainda cuidava do rebanho do pai. 1 Samuel 17, 34 e 35 Então disse Davi a Saúl Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca e levantando-se ele contra mim lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava Davi não estava inventando essa história ele a contou para Saúl Quando um leão ou um urso roubavam uma ovelha do rebanho do meu pai eu ia atrás do animal e pegava a minha ovelha de volta e no momento em que o leão ou urso se levantava contra mim eu o agarrava e o matava Davi não aceitou sentir medo Se você deseja vencer as atribulações é necessário ter a mesma atitude contra o inimigo Se Satanás roubou algo seu você tem de falar como filho de Jessé Isso não lhe pertence Eu o quero de volta Pela fé você precisa pegar de volta o que é seu Sua saúde, suas finanças e daí por diante Se o maligno protestar será preciso combatê-lo duramente com a espada da palavra de Deus O jovem que não se acovardou diante de Golias tinha a coragem como característica cristã Depois de relatar a Saúl suas experiências com os animais que tentaram aprisionar o rebanho do pai Davi acrescentou Assim feriu teu servo o leão como urso Assim será este incircunciso filisteu como um deles porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo 1 Samuel 17,36 Ao enfrentar o gigante filisteu Davi não esperou que o adversário sacasse a arma 1 Samuel 17,48 E sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu É comum os cristãos não se prepararem e aguardarem o gigante investir feroz contra a vida deles Em vez de se levantarem com a palavra de Deus a qualquer indício de sintoma físico, por exemplo eles esperam até que o médico lhes dê um diagnóstico desfavorável Em vez de combaterem um pequeno declínio no poder aquisitivo lançando mão das escrituras eles esperam até que a situação fique muito ruim Para vencer gigantes é preciso ter coragem e iniciativa para enfrentar o oponente ao primeiro sinal de ameaça Não tenha uma atitude do tipo Vamos esperar para ver como ficaram as coisas Seja agressivo com a palavra do Senhor no coração e nos lábios e não deixe que o diabo se estabeleça ou ganhe espaço na sua vida Pela manhã gosto de dizer o seguinte ao me levantar Glória a Deus, pois pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado Ele levou de mim toda a enfermidade e doença Eu sou forte no Senhor e no seu poder Eu sou curado, pleno, próspero e mentalmente saudável Diariamente deveríamos declarar para nós mesmos e para todo demônio quem de fato somos e as bênçãos do Senhor em nossa vida Não cruze os braços e fique aguardando uma forte tempestade o abater Prepare-se para lutar contra qualquer leão ou urso que tente roubar a sua bênção mesmo que seja a menor Assim, quando os gigantes da vida quiserem se erguer para lhe combater eles não serão páreo para o poder e a intrepidez do santo que se levanta no seu íntimo para guerrear Um vencedor de gigantes não deixa uma tarefa incompleta Após encravar uma pedra na testa de Golias, derrubando Davi deu um fim ao adversário diante dos exércitos filisteus que tanto confiavam no gigante 1 Samuel 17, do 49 ao 51 E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão Pelo que, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada de Golias e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça Vendo então os filisteus, que o seu campeão era morto fugiram Davi, o matador de gigantes não parou até executar todo o serviço Lembre-se que os exércitos filisteu estavam dispostos a aniquilar a nação de Israel e escravizar os sobreviventes Quando o guerreiro teve a cabeça cortada, contudo os filisteus perderam a confiança e fugiram Em outras palavras, eles bateram em retirada Entretanto, os exércitos de Israel os perseguiram e os derrotaram por completo tomando o despojo dos campos inimigos Eu não sei se Davi decapitou o gigante para intimidar os filisteus ou para assegurar que Golias não recobraria a consciência e o atacaria por trás ou para guardar a cabeça como símbolo da vitória No entanto, sei que, naquele dia Davi deixou o campo de batalha como um conquistador decidido e herói Num treinamento militar Aprende-se nunca supor que o inimigo esteja morto Isto é, deve-se ter certeza de que o adversário esteja batido ou preso pois, assim, ele não poderá atacar por trás Por isso, um soldado em combate nunca vira as costas e se afasta pensando que o inimigo está morto Muitos soldados e até tropas inteiras foram eliminados porque seus oponentes se fingiram de mortos e o surpreenderam Por esse motivo, nunca viria as costas a um inimigo espiritual permitindo que ele continue a ser uma ameaça em sua vida Lembre-se de que um adversário vencido pela metade ainda é um adversário Como um vencedor de gigantes, treinado e ungido você deve levar toda a batalha espiritual até o fim Um vencedor de gigantes é humilde Para triunfar sobre gigantes você deve ter um comportamento humilde Na epístola de Tiago lemos que A arrogância e o orgulho derrotam muitos cristãos que poderiam ser vencedores no reino de Deus Ao estudar a vida de Davi descobrimos que embora tenha sido ungido pelo Altíssimo e realizado outros feitos extraordinários ele sempre reconheceu que as suas vitórias vinham do Senhor Mesmo após o profeta Samuel ter consagrado Davi como rei no lugar de Saul Davi nunca se colocou à frente de Deus Ele nunca tentou ocupar o lugar de Saul antes da hora ou usando a própria força Pelo contrário Ele esperou no Senhor e respeitou Saul até o fim da vida do rei apesar desse ter tentado matar Davi muitas vezes O rei Saul e seus soldados estavam perseguindo Davi quando entraram em uma caverna sem saber que Davi e seus homens se escondiam lá Davi cortou um pedaço da capa do rei mas não o feriu Mais tarde ele mostrou a Saul o pedaço da roupa a fim de que soubesse que ele poupara sua vida mesmo sabendo que o rei o queria morto Ver 1 Samuel 24 do 1 ao 15 Davi foi honrado com relação a Saul e manteve-se em profunda reverência diante do Senhor Ainda que mais tarde tenha pecado contra Deus com Batseba ele se arrependeu seriamente perante o Altíssimo Deus declarou sobre Davi Varão conforme o meu coração que executará toda a minha vontade Atos 13, 22, parte B Tenham visto cristãos se gabarem da grande fé que possuem mal reconhecendo as mãos do Senhor nas bênçãos recebidas A cura para esse tipo de petulância e orgulho é a gratidão sincera a Deus por todas as dádivas da vida O Altíssimo não é apenas um doador Ele é o autor da nossa salvação e da nossa fé Até a fé é um dom dele Ver Efésios 2, 8 Para ser um vencedor de gigantes é necessário manter um espírito humilde e evitar a arrogância e o egoísmo a todo custo Devemos sempre buscar crescer espiritualmente e nos doar a outras pessoas Nós precisamos terminar as tarefas dadas por Deus e, para isso, devemos banir até o menor dos medos do nosso íntimo Quanto maior for a obediência à palavra do Senhor em todas as áreas da vida mais desfrutaremos de vitórias ao enfrentar e destruir os nossos gigantes Capítulo 10 Não abandone o barco na praia Para chegarmos vitoriosos a outra margem dos nossos problemas e desafios devemos aprender a valorizar as virtudes das Escrituras Na incerteza da vida moderna muitos desistem da palavra de Deus Eles acham que a terra firme pela qual tanto anseiam está fora do alcance e, por isto, estão prestes a abandonar o barco no que se refere à fé As pessoas se esquecem que a Bíblia não é uma coleção de histórias em um livro sagrado A palavra de Deus, incluindo cada letra escrita é o verdadeiro poder do Altíssimo para aquele que crê Vê Romanos 1,16 Como manter essa força ativa e eficaz em nossa vida? Hebreus 4, do 12 ao 16 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gomes e penetra até a divisão da alma e do espírito e dá juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração E não há criatura alguma encoberta diante dele Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar Visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus Retenhamos firmemente a nossa confissão Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado Mas sem pecado Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno Observe o que diz o verso 12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz Em outras traduções diz assim Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz King James atualizada Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva Bíblia viva Pois a palavra de Deus é viva e poderosa Nova tradução da linguagem de hoje A Bíblia sagrada é viva e ativa Ela não é passiva Você já ouviu alguém dizer Essa criança é muito ativa? Isso significa que aquele pequeno não para Da mesma maneira, a palavra de Deus está em constante movimento Pulsando o poder O versículo 12 continua assim E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes A palavra é uma força espiritual capaz de executar ações que nós, sozinhos, não podemos A última parte do versículo afirma que a palavra Penetra até a divisão da alma e do espírito E da juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração A Bíblia é afiada e forte O suficiente para separar a alma do espírito Ela lança luz sobre as nossas intenções E ilumina o caminho no qual devemos andar Vê Salmos 119, 105 Ela também dispersa as trevas Reprova o erro e dá instrução Vê João 1, 5 e 2 Timóteo 3, 16 Além de ser uma fonte de força Encorajamento e ajuda da qual precisamos Você já abriu as escrituras Em um momento difícil E leu que o Senhor é socorro bem presente na angústia Salmo 46, 1 parte B Enquanto lia Também ficou em paz E teve a impressão de que as palavras de esperança Saltavam da página ao seu encontro Antes de começar a ler Você se sentia incapaz de perseverar no desafio pelo qual passava Porém, de repente, a sua confiança e a sua força foram renovadas Eu sou capaz Eu vou vencer A Bíblia purifica a vida e afasta do pecado O salmista escreveu Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Salmo 119, 11 Em Efésios 5, 26 Lemos que Cristo santifica e purifica o seu corpo A igreja Com a lavagem da água Pela palavra As escrituras e todas as suas promessas São poderosas quando estão no coração E nos lábios Transformam vidas A palavra de Deus é infalível Imutável Indestrutível e eterna É uma base sólida na qual você pode firmar sua fé E confiança 1 Pedro 1, 23-25 Na NVI Diz assim Vocês foram regenerados Não de uma semente perecível Mas imperecível Por meio da palavra de Deus Viva e permanente Pois toda a humanidade é como a relva E toda a sua glória como a flor da relva A relva murcha e cai a sua flor Mas a palavra do Senhor permanece para sempre Essa é a palavra que lhes foi anunciada Jesus declarou Passará o céu e a terra Mas as minhas palavras não hão de passar Lucas 21, 33 A Bíblia não se enfraqueceu com o passar do tempo Desde Adão, cada geração enfrentou seus momentos de incerteza e inquietação Entretanto Entretanto, Deus e a sua palavra permanecem os mesmos E ela é tão poderosa hoje quanto era na criação quando o Senhor disse Haja luz E a luz se fez Vê Gênesis 1, 3 O Altíssimo afirmou Eu, o Senhor, não mudo Malaquias 3, 6, parte A E assim, a sua palavra também não muda Porque Deus e ela são um Firme-se na palavra que não muda Você percebe que a Bíblia é uma rocha Na qual é possível se firmar durante as tribulações? Quando as marés da mudança sobem E o medo parece estar por todos os lados A palavra de Deus é uma fundação sólida e segura Que não será levada pela tempestade Há quem me pergunte Reverendo Reagan O Senhor tem alguma previsão sobre a economia mundial? Não, eu não sei a respeito do futuro em detalhes Mas conheço aquele que sabe Não sei quais decisões tomadas pelos chefes governamentais Afetarão o país e o mundo Mas eu conheço aquele que pode alterar a maré Afim de cumprir seus planos e propósitos A minha confiança está nele Hebreus 4, 14 Visto que temos um grande somo sacerdote Jesus, Filho de Deus que penetrou nos céus Retenhamos firmemente a nossa confissão Na nova versão internacional Lemos Apeguemo-nos com toda firmeza A fé que professamos Quando o mundo parece querer inundar o nosso barco Não é hora de abandonar a embarcação Pelo contrário É tempo de agarrar-se com firmeza em Jesus Que está bem perto E prometeu nunca nos deixar Decepcionar ou desistir de nós É o que está escrito na carta aos hebreus Ele, Deus, mesmo disse De maneira alguma falharei Nem desistirei Nem abandonarei você Eu? Não Eu? Não De modo algum Eu? Não vou desamparar Nem abandonar Nem entristecer Você Descanse no meu poder Com certeza não Hebreus 13, 5 Bíblia Ampliada Hebreus 4, 15, 16 Porque não temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Porém um que, como nós, em tudo foi tentado Mas sem pecado Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça Para que possamos alcançar misericórdia E achar graça Afim de sermos ajudados em tempo oportuno A diferença entre o cristianismo e as outras religiões É que o Senhor está conosco e em nós e a nosso favor Ele vive eternamente Não está em uma tumba Jesus conhece as nossas inquietações Independentemente de quais sejam Ele veio ao mundo natural Como homem Teve uma vida virtuosa Morreu e ressuscitou por nós Como um substituto pelo nosso pecado E por isso Ele está qualificado Para ser o nosso sumo sacerdote fiel Aquele que ainda ministra Em prol dos homens Que por ele clamam Cristo é capaz De identificar-se Com tudo em sua vida O versículo 15 declara Que o mestre Se compadece das nossas fraquezas Porque ele foi tentado Como nós o somos Embora ele não tenha pecado Jesus É o Deus Todo-Poderoso Encarnado Não importa a tempestade Ou o desafio Que o esteja afrontando Ele é um ajudador Bem qualificado Socorro E guia Para tempos de angústia Alguém está orando por você Além de ser O nosso sumo sacerdote A Bíblia severa Que Jesus está À direita do Pai Intercedendo por nós Hebreus 7 24 e 25 Mas este Porque permanece Eternamente Tem um sacerdócio Perpétuo Portanto Pode também salvar Perfeitamente Os que por ele Se chegam a Deus Vivendo sempre Para interceder Por eles Hebreus 7 24 e 25 NVI Mas visto que vive Para sempre Jesus tem um sacerdócio Permanente Portanto Ele é capaz De salvar Definitivamente Aqueles que Por meio dele Aproximam-se de Deus Pois vive sempre Para interceder Por eles Amigo O Altíssimo Merece Toda a nossa confiança Jesus veio Antes de nós Como salvador Redentor E sumo sacerdote Em constante intercessão Por nossa vida Isso nos incentiva A manter a confissão De fé Em Deus A respeito De qualquer adversidade Podemos crer Que ele Nos sustenta E fortalece Além de acalmar Cada tempestade Toda palavra Que pode nos manter Fieis O Senhor Atrará a existência Quando o inimigo De nossa alma Aperta o cerco E faz ameaças Inclusive ao que amamos Não é preciso Ceder Ou se render Ao medo Não devemos Recuar E abandonar A certeza De que o Altíssimo Prometeu Não temos De pular do barco Ou entregar O comando dele Para Satanás Jesus Cristo É a nossa Âncora Nossa firme esperança Em meio As marés flutuantes E fortes ondas Ele nos deixa Salvo no temporal E nos conduz Ao destino certo Rumo A resposta Que desejamos O maligno Sempre tenta Nos desestabilizar Afim de que Abandonemos a fé Nas preciosas E grandiosas Promessas de Deus Segundo a Pedro 1.4 King James Atualizada O diabo sabe Que se nós Não hesitarmos Nem desistirmos Desfrutaremos Da extraordinária Recompensa Esse é o motivo Pelo qual Ele empenha-se Em desacreditar Deus E a sua palavra O inimigo Provoca nuvens De dúvidas Para confundir A nossa mente E assim Levar-nos A vacilar Renunciar E abandonar O barco O objetivo Dele é Modificar O que pensamos Acerca Da imutável Palavra de Deus Porque Ela não falha Um lugar De misericórdia Uma vez Que o mestre É o nosso Sumo sacerdote Podemos Perseverar Nas escrituras E na nossa Confissão de fé Estamos aptos A receber As promessas Suportar As tentações E ter Cada área Da nossa vida Tocada Pela palavra Transformadora Jesus Também nos deixou Uma porta aberta Afim de que Pudéssemos Usufruir Da presença Do Todo Poderoso Hebreus 4 14 e 16 Visto que temos Um grande sumo Sacerdote Jesus Filho de Deus Que penetrou Nos céus Retenhamos Firmemente A nossa Confissão Cheguemos Pois com Confiança Ao trono Da graça Para que Possamos Alcançar Misericórdia E achar Graça Afim de Sermos Ajudados Em tempo Oportuno O Senhor Se assenta Como Eterno Criador No trono Da graça No entanto Por causa De Jesus Deus também Se assenta Como O Pai Eterno De quem Nos aproximamos Com confiança O texto De Hebreus 4 16 Caracteriza O Altíssimo Como O Ajudador Entretanto Quantas pessoas Ainda hesitam Em levar Seus problemas Ao Senhor Falta-lhes Ousadia E convicção Para se A chegarem Ao trono Dele Elas não Compreendem Que o sangue De Jesus Foi derramado Num coração Cristão Delas Assim Fornecendo Livre acesso A graça De Deus A história Mostra Muitos reis Incutindo medo No coração Dos súditos Buscar ajuda De um monarca Então Era algo Impensável Quem precisava Se aproximar Do trono real O fazia com Pavor E tremor Em muitas monarquias Não era costume Ter acesso Ao soberano A não ser Que tivesse sido Convocado Chegar perto Sem convite Podia significar A morte Lemos No livro De Esther Que a rainha Fora impelida A aproximar-se Do trono Do rei Açoeiro Sem ter sido Chamada Se o soberano Levantasse o cedro Seria permitido Que ela ficasse Na presença dele No entanto Se ele não Levantasse Ela poderia Ser condenada A morte Depois de Jejuar e orar Esther foi ter com o rei Deus lhe concedeu Tanto favor Que ela salvou Um povo inteiro De uma aniquilação Eminente Ver Esther 4.7 O trono do altíssimo O trono da graça Não é um local De julgamento O senhor É o rei dos reis E o único Deus verdadeiro O trono dele É lugar De grande misericórdia E favor Ele nos convida A chegarmos Com ousadia Confiança E coragem Por causa Do sangue E do sumo sacerdócio Permanente De Jesus Os meus cinco netos Sabem como vir a mim O seu vovozão De modo arrojado Quando os meninos Me visitam No ministério Acredite Eles não tem receio De se aproximar Eles sabem Que podem entrar No meu escritório Com confiança Não importando Com quem eu esteja Encontrando Naquele momento Eles entram correndo Sem medo Ou indecisão Por quê? Porque são meus netos Eles têm Um relacionamento Comigo Por meio da morte Do sepultamento E da ressurreição De Cristo Os que nascem De novo Entram para a família De Deus E assim Desenvolvem Um relacionamento Com o Pai Não é necessário Esperar Pela autorização Dele Para nos aproximarmos Afinal Jesus Liberou o caminho Para nos achegarmos Ao Todo-Poderoso Em qualquer tempo Ele nunca está Ocupado demais E não precisamos Temer por nossa vida Não temos de ir Ao encontro do Senhor Com a cabeça baixa Intimidados E sem dignidade Não O trono Da graça De Deus É o lugar No qual é possível Se aproximar Com confiança Afim de ser agraciado Com a misericórdia Do Altíssimo E receber ajuda Em tempos De necessidade Não precisamos Ir a Deus Implorando E clamando Para que as nossas Carências Sejam supridas Apenas temos De nos achegar Do Altíssimo Não nos tem escutado Não quer dizer Que a ajuda Não esteja a caminho Você já ouviu A expressão Percalços Não são negativas Lemos na primeira Epístola de João E esta é a confiança Que temos nele Que Se pedimos Alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E Se sabemos Que nos ouve Em tudo o que pedimos Sabemos que Alcançamos As petições Que lhe fizemos 1 João 5 14 e 15 Daniel A serviço Do rei Ciro Durante o cativeiro Dos judeus Na Babilônia Começou a jejuar E orar Pela promessa De Deus a Israel Que parecia Nunca chegar Ele intercedeu Por 21 dias Após esse período Um anjo O visitou E lhe disse As seguintes palavras Daniel 10 Do 12 ao 14 Então me disse Não temas Daniel Porque Desde o primeiro dia Em que aplicaste O teu coração A compreender E a humilhar-te Perante o teu Deus São ouvidas As tuas palavras E eu vim Por causa Das tuas palavras Mas O príncipe Do reino Da Pérsia Se pôs De fronte de mim 21 dias E eis que Miguel Um dos primeiros Príncipes Veio para ajudar-me E eu fiquei ali Com os reis Da Pérsia Agora Vim Para fazer-te Entender O que há de acontecer Ao teu povo Nos derradeiros dias Porque A visão É ainda Para muitos dias Daniel Estava seguro Da visão Que Deus Conceder aos profetas Sobre a nação De Israel Entretanto Mesmo depois de anos A profecia Ainda não havia Se cumprido Daniel Buscou o Senhor Por 21 dias E Ao término Desse tempo Escutou De um anjo Que as suas palavras Foram levadas Em consideração Desde o primeiro dia O Espírito Ministrador Fora enviado Pelo Altíssimo Mas Encontrou resistência De principados E potestades Nas regiões Celestiais Ver Efésios 6.12 E Colossenses 2.15 No entanto Devido a fé Perseverante De Daniel Outro anjo Forá encaminhado Para ajudá-lo O mensageiro De Deus Conseguiu chegar Ao profeta Com a resposta Quero encorajá-lo A não vacilar Desistir Ou Abandonar o barco Seja qual for A palavra de Deus Na qual você Esteja firmado A ajuda Está a caminho As escrituras Não decepcionam Quem se recusa A entregar os pontos Por outro lado Quem não persevera Na própria confissão De fé Nunca alcançará O que deseja Do Senhor Certa vez Alguém me disse Eu já acreditava Em Deus Há muito tempo Eu incentivei Aquela pessoa Não desista Que assim A fé O levará adiante Continue firme Na rocha Da palavra Do Senhor Ela é segura E não desapontará Você Quando deixamos De receber Uma bênção Prometida Na Bíblia É sinal De que nos aproximamos Do Altíssimo Sem fé Ou abandonamos Muito rapidamente Lembra-se Dos discípulos No barco Em meio A tempestade Jesus Acalmou Temporal E perguntou Ainda não tem desfé Marcos 440 Parte B Devido Devido a circunstâncias Difíceis Eles haviam Deixado De lado A confiança No que o mestre Dissera Passemos Para outra margem Versículo 35 Parte B Essa verdade Possuía Força Suficiente Para que Vencessem Qualquer adversidade Mas os discípulos Não se agarraram Com firmeza A palavra Viva E cheia De poder Eu me pergunto Quantas pessoas Pularam do barco E perderam a fé Quando a resposta Já estavam Batendo a porta Em outra tempestade Cristo andou Sobre as águas Até a embarcação Enquanto os discípulos Enfrentavam Uma tribulação Alguns pesquisadores Afirmam Que Aquela massa De água Estava a cerca De 6 km Do seu ponto Mais estreito Se isso for verdade Quando a tempestade Atingisse O alcance máximo Aqueles homens Estariam a poucos metros Do local De destino deles Amigo Mesmo que o seu barco Esteja na tempestade Ou sendo destruído A terra Pode estar mais perto Do que você pensa O diabo Pode gritar Que você nunca conseguirá Mas Deus Guardou vitórias Para a sua vida O inimigo O convenceu De que os seus problemas E sofrimentos São eternos Acorde Corra para as escrituras E compreenda Que o Senhor Nunca o desamparará E que a sua vida Está ao alcance E sob o cuidado Dele Não abandone o barco Quando já estiver Chegando à praia Não importa A violência Da tempestade Ou a incerteza Do clima Cada passo De fé De quem está Firme na confissão Da palavra de Deus Conduz para o triunfo Prometido Capítulo 11 Alegre-se no Senhor Você já enfrentou Uma tempestade E nenhuma resposta A sua aflição Pareceu surgir? Deus lhe preparou O caminho para a vitória E a resposta Repousa nele Por isso É muito importante Saber no que você Presta atenção Quando a batalha Está no auge E você tem dúvidas Sobre como agir Abacuque 3 Do 17 ao 19 Por quanto Ainda que a figueira Não floresça Nem haja fruto Na vide O produto Da oliveira Minta E os campos Não produzam Mantimentos As ovelhas Da malhada Sejam arrebatadas E nos currais Não haja vacas Todavia Eu me alegrarei No Senhor Exultarei Num Deus Da minha salvação Jeová O Senhor É a minha força E fará os meus pés Como os das servas E me fará andar Sobre as minhas alturas No início Dessa passagem Abacuque descreve Um cenário árduo De falta de colheitas Rebanhos perdidos Escassez de alimentos E pouca esperança Para a sobrevivência E o bem-estar Do povo Uma situação Desoladora No entanto O profeta Não manteve Os olhos No problema E sim No Senhor Ele Escolheu adorar Apesar das circunstâncias Que atingiram Judá A adoração De Abacuque É uma demonstração Da sua profunda Reverência a Deus E da sua fé E confiança Em Jeová O grande eu sou É fácil louvar o Altíssimo Quando não está passando Por dificuldades O desafio É louvá-lo Em meio às tribulações Foi o caso de Abacuque Talvez você não possa falar De figueiras que não floresçam E oliveiras que não deem frutos Mas Talvez possa falar De empresas falidas Muitos podem discorrer Sobre perdas financeiras Ou de emprego Ou uma reviravolta na economia Ou a falta de meios decentes Para sobreviver Passar por esses infortúnios Pode ser devastador O estresse parece esmagador No entanto Deus ainda nos chama Para uma vida de adoração E alegria O nosso louvor É uma demonstração Do nosso amor ao Senhor E da nossa fé E confiança nele Dessa maneira Criamos um acesso Ao Altíssimo Permitindo que Ele trabalhe Em nossa vida Trazendo bênçãos para nós E glória para o Seu nome As circunstâncias da vida Estão em constante mudança As pessoas vêm e vão O mercado financeiro Sofre oscilações regularmente E os negócios São lucrativos em um momento E sofrem prejuízos no outro Até o nosso corpo físico Muda diariamente De modo visível ou não Ele envelhece a cada dia As transformações Ao nosso redor São frequentes No entanto Sabemos que a palavra de Deus Não muda Se o nosso foco Estiver nela Podemos navegar Nas tempestades E nas marés Flutuantes da vida Emergindo delas Com a vitória Muitas pessoas Vivem dominadas Pelas circunstâncias À volta delas Em outras palavras Ficam felizes Se as condições São positivas E tristes Se negativas Um dia estão animadas E no outro Cabisbaixas Como se estivessem Em uma montanha russa Emocional Esperança para o futuro Durante a grande depressão Várias pessoas Tiveram enormes Perdas materiais Casa Carro Outros bens E ainda muitos Pertences pessoais A frequência Às igrejas E a procura Por louvores cristãos Aumentaram Durante aquele período Da história Músicas como When We All Get To Heaven Quando Chegarmos Ao Paraíso E Everybody Will Happen Over There Todos serão felizes lá Se tornaram populares O povo perdeu A esperança No governo Na bolsa De Wall Street Na economia E talvez No sonho americano Naquele tempo Porém Muitos se apoiaram Na glória eterna Temos passado Por um momento Econômico Preocupante Com a empresa Se restaurando Negócios em queda E investimentos Ruindo Diante desse cenário É preciso concentrar-se No que é permanente Na vida Os cristãos de hoje Têm a mesma fé Na glória E certamente Estamos cada vez Mais perto Da volta de Jesus No entanto O Altíssimo Não nos deixou Sem esperança Para nossa vida terrena O paraíso É um lugar glorioso E devemos ansiar Pela eternidade Com o Senhor Mas também Precisamos confiar Na palavra de Deus Afim de mudarmos As circunstâncias E triunfarmos Em nossa jornada No mundo natural Abacuque disse Todavia Eu me alegrarei No Senhor Exaltarei No Deus Da minha salvação Abacuque 3,18 O profeta Esperava confiante Em Deus Por um futuro melhor Entretanto As circunstâncias Vistas por ele Refletiam qualquer coisa Menos prosperidade Atualmente Muitos servos de Deus Estão perdendo A esperança Eles se preocupam E perguntam Ao Senhor O que fazer Como Abacuque Conseguiu se alegrar Na adversidade Só pode ter sido Por causa do conhecimento Dele acerca do Altíssimo Quando se conhece O Senhor Seu caráter Sua natureza E suas habilidades É possível Permanecer firme Na fé Mesmo durante As oscilações Da vida Você deve Louvar a Deus Por quem Ele é Mesmo em tempos Difíceis Pois Ele É o mesmo Ontem Hoje E sempre Verebreus 13,8 Em momentos Bons e ruins É sempre importante Se regozijar No Senhor A alegria Antecede A vitória Assim como é bom Render graças Ao Senhor Por quem Ele é Mesmo durante Circunstâncias Ruins da vida Também o é Quando se alcança A vitória Ao chegar A outra margem Da tribulação Abacuque louvou A Deus Inclusive por isso Ele Se alegrou No Deus Da sua salvação Porque sabia Que o Altíssimo Viria ao socorro Dele E o ajudaria Como você reagiria Se não tivesse capital Para pagar Uma obrigação Financeira De valor alto Em atraso E alguém se aproximasse Dizendo Eu cuido Desse assunto Você olharia Completamente apático Para a pessoa E lhe diria Em um tom frio Obrigado Você ficaria Feliz E animado Não é Quem crê Na resposta Do Senhor A oração Precisa Alegrar-se No Deus Da sua salvação Você tem De encher-se De júbilo Animar-se E agradecer Antes mesmo De receber O que pediu O Altíssimo O Deus Da salvação Suprirá Todas as suas Necessidades Você pode Depender dele Para isso Pois ele Nunca muda Seja qual for A tribulação Ou provação Que estejamos Enfrentando Possuímos Todos os motivos Para nos alegrarmos Romanos 8.32 Aquele que nem mesmo A seu próprio Filho poupou Antes o entregou Por todos nós Como nos não dará Também com ele Todas as coisas O pai Não poupou O seu único Filho Ele o entregou De boa vontade Afim de resgatar-nos Do pecado Salvar-nos Do inferno Se Deus nos deu O seu melhor Ao enviar Jesus Por que algumas Vezes duvidamos Da sua disposição Em nos curar Libertar E suprir As nossas Atuais carências Deus é o nosso Estabilizador Ao enfrentar crises Seja qual for A natureza delas Falta às pessoas O conhecimento Necessário Que as ajude A manter o foco Em Deus E não nas circunstâncias O texto de Isaías 33.6 Declara Conhecer Deus E ter um relacionamento Íntimo com ele Como era o caso De Abacuque Traz grande segurança Em tempos De incerteza É fácil entender Por que algumas pessoas Se apavoram Em meio A uma tribulação Elas não tem algo Que lhes promova Equilíbrio Afim de ilustrar A situação Os aviões São equipados Com um instrumento Chamado Estabilizador Ou cauda Que os deixa Estáveis Enquanto voam O estabilizador Equilibra a aeronave Contra forças Que atuem nela Durante o voo Ajudando-a A direcionar E a manter-se No ar Sem esse mecanismo Desastres Aconteceriam Deus É o nosso Estabilizador No entanto Se a nossa atenção Estiver na adversidade E não na palavra Em vez de nos alegrar Em tempos de angústias Ficaremos com medo Confusos Trêmulos Inestáveis Começaremos a questionar O Senhor Sobre o motivo De estarmos passando Por determinada provação Algumas pessoas Se aborrecem Com o Altíssimo Com os outros E até com elas mesmas Durante uma tempestade Elas questionam O pastor A igreja E muitas vezes Afastam-se Do que é Essencial Para a estabilização Delas No meio da turbulência Essas pessoas Ainda precisam entender Que todos nós Enfrentamos problemas Na vida Ninguém está Imune a isso Deus Não é o causador Dos nossos problemas Ele quer nos livrar Deles Esse é o motivo Pelo qual devemos Nos alegrar No Senhor Em tempos difíceis Abacuque Previu um período De tribulação Para ajudar Mas ele Não se desesperou O profeta Sabia Que aquele povo Era de Deus E que ele Não os rejeitaria Nem os abandonaria Quem acredita Na obra Completa De Cristo Isto é Quem aceitou Jesus Como salvador Faz parte Do povo Do Senhor A passagem De Hebreus 8.6 Afirma Que nós Temos Uma nova Aliança Confirmada Em melhores Promessas Do que as Pessoas Que viveram Sob a Antiga Aliança Provando Da fidelidade De Deus Em tempos Difíceis Eu me lembro De quando Meu pai Viajava Como pregador Intinerante Nas décadas De 1940 E 1950 Os pastores Viajantes Não recebiam Um cheque Ao serem Convidados A ministrar Palavra As igrejas Ofertavam A ele Moedas De 10 centavos Notas E tudo mais Naquela época Meu pai Visitou Uma igreja Na qual A maioria Dos membros Eram fazendeiros Na hora Do ofertório O pastor Fez um longo Apelo Por dinheiro Dizendo Eu sei Que tem sido Um ano Ruim Para a colheita O granizo Havia destruído Os tomateiros Da região E uma praga Atacou Acres De plantações De algodão O pastor Continuou Mas nós Precisamos Levantar Uma boa Oferta Para o Irmão Hagen E ele Prosseguiu Alguns minutos Falando Sobre isso Eu Acompanhava O meu pai E tinha uns Nove anos Naquela época Recordo-me Daquela reunião Perfeitamente Meu pai Havia Acabado De receber Algumas Revelações Da bíblia Sobre Prosperidade E o senhor Disser A ele Não pregue Sobre dinheiro Da maneira Como fazia Antes Então Deus ensinou Meu pai A como Reivindicar As suas necessidades Na autoridade Da palavra Antes do culto Seguinte Meu pai Chamou o sacerdote E disse Não faça Apelo algum Por dinheiro Quando solicitar Que me abençoe Apenas fale Nós vamos Levantar Uma oferta Para o irmão Regue Diga apenas isso O pastor Ficou Admirado Ele declarou Se eu fizer isso Você não Receberá Um tostão Sequer Aquele homem Provavelmente Pensou Que meu pai Estava louco No entanto O meu pai Havia descoberto O maior poder Estabilizador Do universo A palavra De Deus E assim Estava colocando O aprendizado Em prática Na verdade Ele estava Muito confiante Que o senhor Cuidaria dele E por isso Disse Bem Se eu só Ganhar Dez centavos Você não Me ouvirá Reclamar Ou dizer Uma palavra Sobre isso Relutante O pastor Seguiu A instrução Do meu pai A quantidade Arrecadada Naquela noite Foi a maior Já ofertada Pela igreja A um ministro Visitante O líder Da congregação Disse a meu pai Eu nunca vi Coisa igual Além de ensinar As pessoas A confiar em Deus E na sua palavra Meu pai A experimentou Quando a situação Parecia crítica Ele tinha Uma força Estabilizadora Que o mantinha Firme Durante as crises Da vida E o levava A salvo E vitorioso Para outra Margem das tempestades Em Abacuque Em Abacuque 3 Libertação Libertação Proteção Bem-estar Prosperidade Talvez Algumas pessoas Afirmem Você não sabe Das minhas dificuldades Em meus 50 anos De ministério Ouvi isso Inúmeras vezes Há irmãos Que se ofendem Caso alguém Tente ensiná-los A concentrar-se Em Deus Durante as tempestades Da vida Encorajar alguém A focalizar o Altíssimo Em meio a uma crise Não é minimizá-la Afinal Essa é a atitude Principal Para a pessoa Passar pela aprovação E desfrutar De dias melhores No futuro O Senhor Nunca passa Por cima Da nossa vontade Em outras palavras Devemos Convidá-lo A entrar em nossa vida E participar Das situações A qual estamos Enfrentando Quando ficamos Preocupados Inquietos Ou murmurando Na tribulação É como se Atássemos As mãos de Deus E Ele Não tivesse Como nos ajudar Nós Fechamos a porta Para Ele No entanto Quando levantamos As mãos E a voz Em adoração Entregando a preocupação E o controle Dos nossos problemas Para o Altíssimo Nós permitimos Que Ele nos Estabilize Fortaleça E guie Em tempos Difíceis Abacuque Declarou Jeová O Senhor É minha força E fará Os meus pés Como os das servas E me fará Andar Sobre as minhas Alturas Abacuque 3,19 Algumas pessoas Não querem Ser fortalecidas Durante uma adversidade Elas preferem Ser retiradas Da provação Sem enfrentá-la Rejeitam A oportunidade De aprenderem Com Deus E andar Em lugares Altos Ou desafiadores Da vida Apenas desejam Que o Altíssimo Elimine As dificuldades No mesmo instante É quase como Se quisesse Receber o livramento Ou do jeito Delas Ou de nenhum outro Em tempos De angústia Deus nos dá Força E capacidade Afim de que Superemos A tribulação Também pode Acalmar A tempestade Ou guiar-nos Por ela Até a praia De ambas as maneiras Ele sempre Nos faz triunfar Em Cristo Jesus 2 Coríntios 2,14 Por que Precisamos Da força De Deus Você já Confiou a Deus Um problema Logo que Ele surgiu Mas Mesmo assim Sentiu as suas Forças Evaporando Nós somos Humanos E não temos Como nos manter Na batalha espiritual Quando as dificuldades Nos maltratam Precisamos Do poder Sobrenatural De Deus Para nos sustentar Abacuque Aceverou Que o Senhor Fará os meus pés Como os das servas Abacuque 3,19 Parte B Às vezes Sentimos-nos Pesados Em momentos De crise Atolados Pelo Peso Das circunstâncias No entanto Você já Viu Um cervo Correndo? Ele é Leve nos passos Pode estar Parado E de repente Pular alguns centímetros No mar Esse animal Também é rápido Ele é muito Gracioso Ao se locomover E tem a habilidade Natural De saltar Com agilidade Pelas florestas Movendo-se Movendo-se Com destreza E velocidade Em lugares Onde a vegetação É densa Em tempos De tribulação O Altíssimo Pode fazer de você Um cervo Talvez Você comece A constatar Que está Pesado Caminhando No lamaçal Mas O Senhor Pode fazê-lo Sentir-se leve Como se os seus pés Estivessem Tocando a terra Deus É a força Que enfrenta O medo O salmista Davi Sabia O que era Experimentar A salvação E o poder De libertação Sobrenatural De Deus Salmo 27 1 O Senhor É a minha luz E a minha salvação A quem temerei? O Senhor É a força Da minha vida De quem Me recearei? O poder Do Altíssimo Em nós É força Na presença Do medo Davi disse O Senhor É a minha luz E a minha salvação A quem temerei? Precisamos Da força dele Para andar Pela fé Nos períodos De provação Pois o medo Tem a capacidade De anular a fé E impedir A libertação E as bênçãos Na tribulação Deus faz Os seus pés Se moverem Como os do servo Leves Leves E graciosos O Senhor O habilita A enfrentar A corrida espiritual Com poder E excelência Ele o conduz Por lugares Nunca antes Vistos Até o ponto De chegada Abençoar Você Sobremaneira Júbilo A sua resposta Está demorando A chegar O Altíssimo Lhe sinalizou A vitória Mas ela ainda Não aconteceu Eu vou lhe dizer O que fazer Para alcançar O resultado desejado E experimentar A realidade Da bênção Prometida Alegre-se No Senhor Abacuque Regozijou-se Quando a situação Parecia sombria E irremediável Do mesmo modo Somos chamados A nos alegrar No Senhor A qualquer tempo Nos bons E nos ruins Ele deseja Que nós O louvemos Tanto nos momentos De tranquilidade Quanto nos períodos De crise Filipenses 4.4 NVI Diz assim Alegrem-se Sempre no Senhor Novamente Direi Alegrem-se O que é vitória Para você? É a cura física? É a prosperidade Financeira? É a mudança De atitude De um filho Rebelde? Os filhos De Israel Se alegraram Quando o cativeiro Foi extinto Mas você Pode sentir Júbilo Antes de ver A reviravolta Da circunstância Por quê? Porque você Serve ao Grande Eu Sol Que pode Transformar A situação Para o seu bem E a glória dele Salmo 126 Do 1 ao 3 NVI Quando o Senhor Trouxe os cativos De volta A Sião Foi como um sonho Então nossa boca Encheu-se de riso E a nossa língua De cantos De alegria Até nas outras nações Quem se dizia O Senhor Fez coisas grandiosas Por este povo Os israelitas Ao se alegrarem No altíssimo Com risos E cantos De júbilo E adoração Deram testemunho Aos outros povos De que Deus Havia feito Alguma coisa Maravilhosa Por eles Da mesma maneira Quando queremos Ver A manifestação De algo No qual acreditamos Devemos Regozijar-nos No Senhor Leiamos o restante Do Salmo 126 Salmo 126 Do 4 ao 6 NVI Senhor Restaura-nos Assim como enches O leito dos ribeiros No deserto Aqueles que semeiam Com lágrimas Com cantos De alegria Colherão Aquele que sai chorando Enquanto lança semente Voltará com cantos De alegria Trazendo seus feixes Você pode Começar a lançar A semente de fé Na palavra de Deus Enquanto o seu mundo Ainda está De cabeça para baixo O seu coração ferido E a sua mente confusa Entretanto Se você permanecer Na sua confissão de fé Agir com júbilo E tomar posse Da força do Senhor Você colherá Sua safra Ou seja A sua bênção Prometida Com cantos De alegria Voltará Do lugar Da sua angústia Carregando nos braços Os seus feixes A sua colheita Existe outra Verdade A ser aprendida No Salmo 126 Então a nossa boca Encheu-se de riso E a nossa língua De cantos De alegria Versículo 2 Parte A NVI Você já deve ter escutado Alguém dizer Rir É o melhor remédio Pesquisas comprovaram Que o riso Ajuda na cura Do corpo físico A risada Desencadeia No cérebro Determinados Processos químicos Os quais aceleram O processo da cura Assim A ciência médica Entende que Se um paciente Se mantém otimista E positivo As suas chances De recuperação Aumentam Em contrapartida Em contrapartida Se ele é pessimista E deprimido A probabilidade De melhora Diminui Deus Já sabia disso Ele criou O corpo humano E ensinou O coração alegre Serve de bom remédio Mas O espírito abatido Virá a secar os ossos Provérbio 17,22 Em outras traduções A alegria Faz bem a saúde Estar sempre triste É morrer aos poucos Nova tradução Na linguagem de hoje E o coração bem disposto É remédio eficiente Mas o espírito oprimido Resseca os ossos NVI O riso Realmente É como um remédio É hora De olhar para o filho Além das nuvens escuras Seja qual for As circunstâncias Que tente tirar Sua atenção De Deus E da sua palavra Lembre-se De que você Não precisa Carregar esse peso Você pode lançar Mão do poder Do Senhor E ser capaz De saltar Como o servo Do mesmo modo Pode se alegrar Porque Embora as coisas Pareçam ruins Hoje O futuro É brilhante E o plano divino Se realizará Na sua vida Nenhuma treva Pode encobrir A luz Das escrituras E nenhuma circunstâncias Ou gigante Pode dominar A vida De quem está Sobre a rocha Firme da palavra Chegou o momento De olhar Para o filho Além das nuvens Escuras Da adversidade Ele é Presença constante Assim como A sua paz Em meio A tribulação A sua força A sua salvação E a sua âncora Em águas turbulentas O futuro É repleto De bênçãos Pois você sabe Que não está Sozinho No mar da vida Deus O conduzirá A salvo Por qualquer Tempestade Que desponte No horizonte O futuro Nos anos Segunda We好 O futuro Do A CIDADE NO BRASIL